Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, a edição número 19 ou número 20, depende do dia que está saindo. Então se você está assistindo pelo YouTube, termina de assistir, assiste tranquilo. Se gostar do episódio de hoje, aí sim se inscreve no canal, deixa um like aqui para ajudar no nosso engajamento, que a gente está com a meta de chegar até o final do ano em mil inscritos. Então se você puder, se inscreve no canal, deixa um like. Vou dar alguns recados antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial que está retornando para cá. Já veio uma vez e ficou muita coisa ainda para trás e hoje nós vamos falar mais sobre isso. Então se você é da região metropolitana de São Paulo, aqui nós estamos na cidade de Osasco e você tem um projeto de podcast, mas não tem onde se apresentar, envia para a gente aqui. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o Instagram da TV, que é um estúdio de televisão, arroba Rede Connect TV, canal 9 da NET. Manda mensagem, arroba Rede Connect TV, que o pessoal da produção vai entrar em contato com você, vai explicar como funciona, vai convidar você para conhecer os nossos estúdios. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Quer patrocinar o canal, quer fazer permuta, manda mensagem aqui embaixo também no nosso Instagram ou no Instagram da TV. Se você já está assistindo pela TV, Rede Connect TV, canal 9 da NET, termina de assistir e depois segue lá nas nossas redes sociais. Arroba Rede Connect TV, arroba Não Podcast, me segue arroba Chesman Padim, beleza? Dados os recados, no final vou falar sobre os meus shows, mas eu já quero apresentar o convidado de hoje, que está retornando aqui aos nossos estúdios. Foi o papo mais longo que nós tivemos e um dos mais legais, e hoje também vai ter muita coisa bacana para mostrar para vocês, que é o ufólogo Edson Boaventura. Tudo bom, Edson? Tudo bem. Tranquilo? Prazer voltar aqui. Seja muito bem-vindo de volta. Não Podcast, né? Pode chamar de Não Podcast. Não Podcast. O pessoal fala diferente, né? Não tem problema. Não Podcast. Então, é um prazer, eu trouxe hoje algumas novidades aí do mundo ufológico, né? Naquela ocasião que nós tivemos aqui, foi acho que há uns dois meses atrás. A gente falou sobre várias coisas, mas eu trouxe novidade aqui, inclusive um caso clássico de Osasco. Olha aí, pessoal de Osasco, tem alguns dados de algumas aparições de OVNIs e hoje a gente vai falar sobre um deles, pelo menos. Exatamente, o mais clássico que envolveu fotografias, foram tiradas fotos desse objeto voador não identificado e a Força Aérea Brasileira analisou as fotografias e concluiu que era autêntico. Olha só. Naquela época, hein? Caramba, e que ano que foi? 1965. Olha, acho que Osasco nem era Osasco ainda, tinha acabado de emancipar. Não precisa nem ser de Osasco, qualquer lugar do Brasil que está assistindo aqui, deixa nos comentários aqui do vídeo se você já viu alguma coisa, já viu um OVNIs, já teve alguma experiência. Vamos compartilhar essas experiências aí. E o Edson trouxe toda essa bagada. Outra vez a gente fez um papo bem mais leve, né Edson? A gente nem tocou muito em polêmica, que a gente estava meio que com medo de derrubarem, né, de o exército estar embaixo esperando a gente, mas já vi que hoje o Edson veio bem equipado. A gente vai falar disso aí. Eu trouxe alguns documentos, né? Opa! Umas coisas aqui, vou deixar na agulha aqui pra gente ir... Isso, já vai deixando preparado. Mostrando aí pra galera. Ó, caramba, coisa pra caramba. Esse aí não deve ser 1% do que você tem, né Edson? Ah, esse aqui 0,000000. Tem algum caso que é mais recente, que aconteceu esse ano ou esse último ano agora? Olha, agora no dia 22 de novembro, saiu aí na internet, que apareceu em Itabuão da Serra, Osasco, São Paulo, essa região. E algumas pessoas viram uma luzinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, que saiu até uma matéria no SP Repórter. Luzes misteriosas no céu de Itabuão da Serra intrigam oradores. E aí seria algo assim, ó. Um objeto luminoso. Só que tá em estudo isso ainda. Assim, ou é um OVNI ou é algum balão com aquelas fitas de LED. É, que eles colocam umas tochas assim com várias coisas. Ou que eles colocam umas tochas, piscantes. Então tem algumas pessoas que fizeram imagens, vídeos, né, desses objetos aí na região. E a gente tá dando uma olhada nesse material. Primeiro, ver se nenhuma equipe de baloeiro aí, que a gente sabe que tem vários aí em São Paulo, requer também a autoria dessas fotos, desses vídeos. E eu, assim, eu tô mais pra balão, né? Mas a gente não pode descartar o OVNI também, porque principalmente o sul de Minas aí tá tendo bastante casos. Ah, é? De avistamento de OVNIs, né? E recentes. Agora em novembro de 2021. Não só casos de avistamento de luzes à noite, mas também em pleno dia. Nossa. E aí como que faz, Edson, nesse caso, esse caso aqui, ó, esse caso que é dessas imagens, como que é feito o estudo pra saber, além de esperar algum baloeiro assumir a autoria, como que faz a investigação de... É, assim, a gente faz comparativa com outros balões aí que já estiveram, que já foram soltos com esse tipo de tecnologia. Então, geralmente, a gente faz uma comparação até pra... Pergunta também pra testemunha como que era o comportamento desse objeto, se teve alguém que viu mais próximo, escutou algum barulho, né? Porque alguns balões, eles estouram fogos, né? Então tem uma fita bem extenso e vai acendendo aos poucos, né? Vai explodindo. E aí você escuta o barulho. Dependendo da distância, você faz lá a filmagem, às vezes não vai escutar o barulho. Então já fica mais difícil a gente detectar. Mas é assim, é pouco a pouco, investigando. Não pode ser a foito e já sair falando, ah, é OVNI. É, tem gente que fala num dia e no outro já tá postando. Tem gente que já coloca, ah, é OVNI, diz que o voador... Então colocou luzes misteriosas, porque não se sabe ainda o que é, mas pode ser que seja algo convencional. Ah, pelo menos eles foram bem moderados aqui, né? Sim. Luzes misteriosas no céu do tabuão. Se é algum mais tendencioso, já fala, ó, OVNI é avistado, diz que o voador é avistado, testemunha... Exatamente. Diz que viu a criatura de longe, né? Que legal, cara. E o que mais que tem aí pra gente hoje? Olha, eu trouxe pra você... Da outra vez eu te dei a revista, acho que foi a 10, né? E que era a mais recente. Hoje eu trouxe uma revista, que é a revista OVNI Pesquisa. Essa aqui é Mosca Branca. Ah, é? É, porque é a número 1. Olha só. Tá, então aí já fica lá na sua coleção. Muito obrigado. Essa daqui é a número 1. A gente tem poucas edições dessas, já praticamente tá acabando, né? É muito pouca mesmo. Ó, OVNI Pesquisa, número 1. Então essa daí vai ficar rara, porque provavelmente a gente não vai fazer a impressão dela tão logo, né? Tão já. Tem entrevista com o Marcos... Essa aqui ainda tem pra vender no site, ou não? Essa é a número 1? Essa impressa já era. Essa aí já era. Tem a versão digital. Ah, sim. A versão digital a gente tem de todas as edições no site. Aí é só entrar na OVNI Pesquisa. Se eu não me engano, a 6, a 9, a 10 a gente tem impressa ainda. Ah, legal. Então, ó... A de Varginha acabou. Entendeu? A de Varginha acabou. Eu tenho a 8 e a 10. Isso. Eu ia trazer elas hoje. Separei tudo. Coloquei na mochila. Coloquei a calma. Coloquei tudo. Esqueci em casa. Coloquei meu filho pra dormir. Esqueci de trazer. Mas eu ia trazer elas também. Então, ó. Número 1 aqui, ó. Quem quiser acompanhar as outras edições da revista, é só entrar a OVNI Pesquisa.com.br. Tem todas lá. Essa daqui é minha. Tem, ó. Material especial Ilha de Páscoa. Entrevista com Marcos Pontes. Mariana em Minas Gerais, que foi visitado o Bolo de Fogo. Então, essa daqui é número 1. Essa é minha. Se tiver, é só conteúdo digital. Inclusive, essa matéria da Ilha de Páscoa fui eu que redigi. Foi uma visita que nós fizemos lá em 2018. E na ocasião, a gente conseguiu fotografar um objeto. Até no programa anterior, a gente mostrou essa foto aqui. Foi, foi. Até eu ia perguntar isso agora. Você trouxe ela. Eu queria falar mais sobre essas histórias. Porque tem muita história de... Muita foto que você recebe, que é avaliada. Que fala, não, foi isso mesmo. Mas você também tem fotos que foram... Isso. Essa já foi analisada também. Foi dada como autêntica, né? E na matéria da Ilha de Páscoa, né? Saiu OVNIs e Mistérios, né? Aí, ó. Essa é o Edson mesmo que tirou. E aí você foi lá para pesquisar sobre... Fui. Eu fui, aliás, eu fui para conhecer a ilha, porque existiam muitas histórias de aparecimentos de fenômenos estranhos lá, seres também. E, além de ser um local arqueológico muito interessante. Muito rico, né? E os Rapanui, né? Que são aquela civilização lá do local, eles já têm os seus remanescentes, tem festas lá típicas. Ah, ainda tem eles lá. Tem, tem. E a maioria desses antigos sabem de histórias bem curiosas lá. E a gente aproveitou para fazer essa captação das histórias, né? Tem, por exemplo, aqui, ó, Vitorica, que é um dos nativos lá, que nos falou a respeito de fenômenos observados por ele. Tem alguns recortes antigos da década de 80 falando de turistas argentinos que fotografaram um ovni, que sobrevoa ali a Ilha de Páscoa, tem as curiosidades arqueológicas, uma construção que ela foge aos padrões da Ilha de Páscoa. A gente vai encontrar aquele tipo de estrutura no Peru, só que o Peru está milhares de quilômetros. A gente passa uma ilhazinha no meio do nada. No meio do Oceano Pacífico, né? Tinha o Brian também, uma escritora chamada Verica, que contaram também casos de avistamentos de luzes, contatos com seres e tem sobre a foto os avistamentos que nós fizemos na Ilha de Dia e de Noite também. A minha esposa chegou até a filmar com o celular, mas é uma luz, né? Não dá para a gente ter muita ideia do que seriam isso. Tem casos de seres gigantes lá. Um dos casos mais antigos de avistamento de tripulante lá, eles datam de 1950. Caramba! E ele ocorreu com a escritora Verica, que é essa escritora aqui, e ela diz que ela era menina quando ela viu esse ser lá, depois chamou a atenção do pai também, para saber o que era aquilo. Então tem outros casos que envolvem múltiplos seres também, Missing Time também, que é tempo perdido, a pessoa desmaia e vai acordar horas depois. Então pode ter ocorrido ali uma abdução, alguma coisa desse tipo, né? E no final do último programa que nós tivemos aqui, a gente passou rapidinho fotos. Foi, foi, foi. Aí você falou para mim, pô, eu queria mostrar aquelas fotos de novo. Aí eu trouxe um monte de fotos. Não, maravilha, você vai escolhendo aí as que você acha mais... Ó, fotos noturnas de OVNIs existem aos milhares, né? No mundo todo. E lá do arquivo nosso, do Google, eu trouxe algumas. Essa aqui é uma bem clássica. Isso aqui, ó... Essa aqui, ó... Seria o foco de luz por onde eles absorvem, assim, eles raptam os animais, as pessoas. É como se fosse um elevador de luz. Nossa! E através desse cone de luz sólida, é que eles raptam as pessoas. Se você observar bem essa foto, você vai ver que no centro dessa luminosidade vermelha tem o disco mesmo. Um objeto ali, provavelmente metálico, e em volta é o ar ionizado. Então, dependendo da propulsão do objeto, alguma tecnologia que ele tem, essa cor, ela vai mudar de cor. Então, por exemplo, quando ele está mais paradinho, tende a assumir cores mais quentes. Então, vermelho, alaranjado, amarelo, quando ele está andando devagarzinho. Quando ele já está mais rápido, geralmente é um azulado, um branco azulado. São cores mais frias. A primeira vez que eu vi essa foto aqui, ó... Eu jurava que essa luz verde era como se fossem as pernas para pousar. Não imaginava que era luz assim, não. É o foco de... Agora ficou mais incrível a foto ainda. E essa aqui, ó, essa daqui é de 1974, na França. Essa daqui é de 1974, na França. Na França, em Dal Bosque, dans le bar, foi um médico que tirou, né? Que massa. Tem essa foto aqui, que foi no Rio de Janeiro, essa preto e branco aqui. 1971, ela foi retirada, aliás, ela foi tirada pelo senhor Nelson, isso no dia 1º de outubro de 71. E isso aqui foi, inclusive, objeto de estudo do exército lá do Rio de Janeiro. Eles receberam alguns chamados que esse objeto tinha pousado num cemitério e foram para lá. E aí coletaram depoimento, fizeram um relatório do exército. Isso daí hoje a gente tem liberado. E o interessante é que ele tem esses cones de luz sólida para baixo. A única diferença, né, que o objeto não é colorido, embora ele fosse colorido no depoimento da testemunha, ele está preto e branco porque as máquinas fotográficas naquela época, em 71, era difícil você ter um filme colorido. Acho que nem tinha em 71. No Brasil ainda é mais difícil ainda. Talvez não tinha alguma coisa desse tipo. Não tinha nem televisão colorida direito. Já nos Estados Unidos já tinha. Se você ver esse outro objeto aqui, ele foi tirado em Charlotte, lá nos Estados Unidos, Carolina do Sul, em 71, em janeiro também. Nossa, essa aí... E aqui já é colorido, né? É. E ele deixou uma cauda, vamos dizer assim, luminosa atrás dele, né? Nossa, você pode mostrar aqui. Que louco essa aí. Essa aqui dá medo, essa daqui da bola azul. Parece que está caindo, né, a bola azul. Olha, isso aqui é só um pontinho, mas o formato também de escola. Isso aqui foi em Curitiba, em 1987, em abril. Em Curitiba. Também é uma foto mais simples, né? Agora, fotos assim que aparecem mais detalhes do objeto. Isso aqui são duas do México. Atlisco, em Puebla, México. 7 de julho de 91. Olha que interessante esse objeto. Esse é o mesmo esquema. Essa bola laranjada do lado é do ar ionizado. É isso? Isso, é o ar ionizado. Aqui o objeto está aqui dentro. Nossa, dá para ver certinho as janelas. E aqui é no México também, só que outra cidade, chamada Zacatelco, em setembro de 91, alguns meses depois. Nossa, mas parece muito. Provavelmente é o mesmo objeto. Parece demais um com o outro. É o mesmo objeto que apareceu lá no México em 91. Muitas pessoas viram esse tipo de objeto. Aqui no Brasil, na zona rural, por exemplo, você vai para Minas, no interior de Minas, o pessoal diz que é a mãe do ouro isso aqui. Ah, é? É, geralmente essa bola luminosa que aparece nos morros, tudo, é intitulada como a mãe de ouro. Caramba. Que é um termo folclórico, mas que o pessoal antigo usava para denominar esses fenômenos ufológicos. É impressionante. Esse é impressionante. Aqui que você vê, é que na tela não dá para ter a mesma clareza. Mas bem no meio aqui dela, é muito evidente. Tem uma janelinha, né? Várias janelinhas. Aqui tem um, dois, seis janelinhas que são muito evidentes. Aqui também dá para ver uma janelinha. É, essa dá para ver melhor. Caramba. E aqui já são outras fotos. Uma tirada em Minnesota, em 65, na mesma época que foi feita a fotografia aqui de Osasco. Depois a gente vai ver a fotografia de Osasco. E também em 68, em Juninho, Buenos Aires, na Argentina. Outubro de 68, essa daqui. E a gente vê que são objetos à noite, no fundo escuro, bem parecidos. Bem semelhantes mesmo. Bem semelhantes. Caramba. Bem parecidos. Geralmente o objeto fica dentro dessa configuração aí. Aqui também é um objeto discoidal, só que com várias luzes. Essa aí. Essa daqui eu estava no dia presente. Ah, essa daí é... Foi uma vigília que a gente fez no dia 2 de setembro de 95, em Aparecida do Norte, São Paulo. Caramba. Então, uma foto tirada pelo Jamil Villanova, que é integrante do nosso grupo. E várias pessoas, mais de dez pessoas, viram esse fenômeno. Você pode ver que ele é discoidal, mas tem as luzes coloridas. Ele é gostado de, parece um monte de janelinha, né? Esse Jamil, ele era, ele estava naquele caso de Varginha também, né? Sim, é um dos que estavam lá. Já me ouvi lá no... Que legal. Olha isso aqui. Ele é fotógrafo, astrônomo, ufólogo também. Mas sim. E naquela época a gente estava com o Cláudio Ercovo, estava o Osmar de Freitas. Tinha várias pessoas conhecidas da ufologia brasileira. porque o jornal A Tribuna, deixa eu ver se era A Tribuna, era um jornal lá do Vale do Ribeira, eles conseguiram fotografar esse fenômeno e aí a gente ficou sabendo que estava tendo uma onda ufológica, vários aparecimentos. A gente deslocou uma equipe para lá, justamente para fazer vigília. E aí demos sorte de fotografar o fenômeno lá. E no dia que a gente fotografou isso, teve um senhor que foi abduzido. Nossa! E quando a gente voltava da vigília, a gente topou com esse senhor. Nossa! Ah, pegou fresquinho. Pegou fresquinho. Ele tinha acabado de ser deixado. Então estava meio avariado, assim. Aí no dia seguinte a gente voltou lá, conversamos com ele. O cachorro estava bem assustado também, porque era uma área meia rural ali de Aparecida do Norte. E foi bem interessante. Aí fizeram hipnose no veinho lá também. E falou bastante coisa legal. Então, não falou porque eu acredito que o bloqueio estava muito recente. E aí não conseguiu extrair muitos detalhes do que aconteceu. Caramba! Esse aqui também é a Noturno, né? Eu estou te mostrando, por enquanto, fotografias tiradas à noite de objetos voadores não identificados. Isso aí é um fotograma de um filme Super 8, feito por uma TV, em 1978, em Caicura, Nova Zelândia. Esse aqui de baixo é o quê? Vou mostrar aqui. Aí é um detalhe, esse detalhe aqui, é um looping fechado, que está... Se você olhar aqui, no antepenúltimo fotograma do filme Super 8, deixa eu achar ele aqui. Aqui, nesse fotograma aqui, você tem um looping fechado que o objeto fez. Agora, o que é surpreendente nesse caso? Como é um filme Super 8, antigo, esse objeto, ele teria que ter feito esse looping fechado em um décimo de segundo. Nossa! Agora me fala qual objeto voador convencional faria um looping em um décimo de segundo. Não tem, né? Não tem. A gente não tem drone, nenhuma tecnologia faz isso. É, tripulado não pode ser, porque fazer isso em um décimo de segundo com a pessoa lá dentro. E você pode ver que está aqui, ó. Em um décimo de segundo com a pessoa lá dentro. É um único fotograma. Porque como é um filme Super 8, você bota isso rodando para poder dar o movimento. E num único frame... Pegou essa imagem. Pegou essa imagem impressionante. Nossa Senhora! Aqui já são fotos de dia, né? Então aí você vê a estrutura descoidal dos objetos. Aqui no México também. Nossa! Mas esse aqui é muito perto, né? Na câmera acho que não vai dar para ter a dimensão disso aqui. Mas esse aqui é a impressão que dá que está muito perto. Está pertinho do chão, como se estivesse pousando. Isso aí é uma sequência de quatro fotografias. Eu tenho duas aí. Nossa! Que eu trouxe. Pode ser que seja até mais, mas dá a impressão que está uns 20 metros de altura. Era um objeto bem, bem grande. Ô Edson, você falou desse caso de Aparecida aqui. Que apareceu e que teve... Você não tem medo não, cara? Tipo assim, você ia aparecer e ia abduzir e você não ia ficar com medo? Quando você vai para uma vigília, é um risco que você corre. Não tem jeito. Então você vai para uma vigília, é tudo ou nada. Pode ser que você grave o fenômeno. Pode ser que não apareça nada. Pode ser que apareça. E pode ser que você se lasque e seja abduzido. Então a gente, quando vai para algum lugar assim que tem incidência ufológica, que está aparecendo, é o risco que vai correr. Mas não dá um medo, não? Assim, eu já tive em Iporanga, por exemplo, você está indo por uma estrada, aí de repente a estrada fica diferente. Você perde o referencial, só que você vai praticamente quase todos os anos, ou sempre estava indo por aquele mesmo caminho, só o caminho ficou diferente. Aí vai explicar isso. E depois, a galera que está contigo e que estava atrás de você, chega primeiro e você chega depois. Tanto é que o pessoal ficou preocupado. Onde que você estava? Era para vocês já terem chego, não chegaram e chegou 30, 40 minutos depois e a gente saiu bem na frente e não paramos em lugar nenhum. Então pode ter sido já um caso de abdução e acaba nem... Então, às vezes você não fica nem sabendo. Caramba. Teve casos lá que a gente estava em vigília e tomamos flash do objeto também. Vai saber. Você não fica controlando muito o horário que você está em vigília. Aí você volta, às vezes, fala, pô, mas ficamos bastante tempo hoje, né? E aí passou rapidão. E vai saber o que pode ter acontecido ou não. Mas tem casos, tem gente que fala que foi abduzido e tem um chip implantado dentro dele. Tem, tem algumas pessoas que já foram abduzidas e foi implantado microsistemas pequenininhos. Alguns metálicos, outros são biológicos também. Agora não dá para saber para que serve. Por que esses seres tripulantes de OVNIs fazem isso com os seres humanos? Caramba. A gente tem várias conjecturas, né? Poderia ser algum aparelho para localização dessas pessoas, para usar visão, audição, como se fosse uma câmera filmadora biológica, né? Para capturar cenas e sons para esses seres. Mas são especulações que a gente não tem como saber. Já foram retirados alguns desses implantes? Já. Só que o que dá para fazer, o máximo que dá para fazer, é analisar a composição química daquele implante. Nada mais que isso. Porque a tecnologia que está dentro daquilo, a gente não tem ciência ainda suficiente para poder rodar aquele negócio e saber para que serve. Caramba. É como você pegar um CD que tem muitas informações, vídeos, fotos, informações ali, e dá na mão de um índio lá da Amazônia. E vamos supor que seja uma tribo bem afastada, que não tem computador, não tem nada ainda. E aí você fala assim, se vira aí. Então ele vai falar, é duro, é fininho, redondo, tem um buraco no meio. Mas não vai conseguir ler as informações. Mas não vai conseguir ler as informações e saber para que serve aquilo. Caramba. Então só uma explicação, que eu estou dando esse exemplo, para a gente ter uma ideia de como que a gente estaria diante desses implantes alienígenas. Totalmente impotentes de saber para que serve. Você acha que tem perspectiva de um dia descobrir o que são isso? Olha, eu acredito que sim. Uma hora a gente vai acabar tendo a revelação dos governos, dos cientistas, e aí a gente vai saber exatamente que existe um fenômeno, que o fenômeno é real de forma oficial. É, só a chancela, né? Porque você já imagina que seja de fato... É, porque a gente já considera o fenômeno real. Isso não se discute mais no meio civil, ufológico, não. Mas para você ter a chancela oficial, precisa que um governo, algum órgão militar, científico, endosse isso. Coisa que ainda não aconteceu. O que você acha que falta para alguém chancelar agora isso? A falta, por exemplo, o ego falar mais alto. De que forma? Algum país quiser sair na frente e lançar essa informação. E aí eu te falo, por exemplo, ou os Estados Unidos, ou Rússia, ou China. Agora, como eles estão interessados na tecnologia desses aparelhos e não querem se envolver também em processos aí que poderiam render um prejuízo grande aos cofres públicos e governamentais, Então, eles não reconhecem oficialmente. Porque, assim, eles querem estar presentes e coletar esse material quando ocorre aí uma queda de um OVNI, algum acidente, ou tem algum tipo de substância. Eles querem isso para analisar. Para depois transformar essa tecnologia avançada em tecnologia terrestre também avançada para dominar outras nações. E quando eu falei de não tomar nenhum processo, é porque já houve, no passado, pessoas que foram sequestradas e receberam seguro. Por exemplo, aqui, 1 milhão e 700 mil euros. Dólares. É, dólares. Um britânico, que é o carpenter, ele tinha um seguro contra abduções e ele conseguiu provar para a empresa, através de algumas evidências, filmagem, alguns fragmentos, algumas coisas que ficaram, que ele foi abduzido. E aí eles tiveram que pagar a indenização do seguro. Para quem não deu para ver ali no direito, a reportagem é homem sequestrado por ET recebe seguro. Provas convencem uma seguradora a pagar 1 milhão e 700 mil dólares a britânico que o OVNI levou. Isso em 1996. Eu nem sabia que tinha seguro para isso. Acho que dá para ler. Agora dá. Agora dá. E aí o que que acontece? Depois disso, eles tiveram até que repensar o seguro, entendeu? Porque poderia vir uma enxurrada. E aí, por que que eu falei? Os governos, eles têm os órgãos de segurança pública. Para dar para nós, em troca do imposto que nós pagamos, a segurança nacional. Só que não existe segurança nacional em relação ao OVNI. Então, o que que acontece? Se eles reconhecem oficialmente o fenômeno, se você for abduzido alguma coisa, volta todo queimado, com alguma doença estranha, ou de repente com câncer aí, depois isso vai ficar até terminal. Então, você poderia entrar com um processo e vai ganhar. Porque o governo reconhecendo, ele vai ter que pagar porque ele não fez a segurança e você pagou imposto para isso. Caramba. Entendeu? Então, é uma coisa complicada. Mas o que que essa seguradora, que é a seguradora GRIP, Goodfellow Rebeck Ingram Pearson Limitada, o que que eles fizeram? Pegaram as provas do Joseph Carpenter, que é esse cara que ganhou a grana. E essas provas, eles vão tentar, naquela época, tentaram vender para recuperar parte do prejuízo que eles tiveram com o pagamento da indenização. E sabe quanto que ele pagava de mensalidade, de prêmio anual, pelo seguro? Era 100 libras, que na época equivalia a 170 dólares. Nossa. O cara pagou 170 dólares, ganhou 1 milhão e 700 mil dólares. Nossa senhora. É muita grana, né? Ele tem que dividir com os tripulantes da nave. Então, é isso aí, ó. Caramba. Lá na Inglaterra, tem seguro contra abdução. Agora não deve ter mais, o pessoal deve estar preocupado. Antes da gente passar para as próximas fotos, eu vou fazer algumas perguntas. Pode fazer. Que vão soar meio conspiração, mas são dúvidas minhas, são dúvidas que eu tenho reais mesmo. Eu estava conversando com o pessoal, conversando sobre a outra entrevista e tal, E aí o pessoal começou a falar sobre algumas teorias de conspiração, que não sabe se é verdade, se não é. Que, por exemplo, existiu uma onda tecnológica muito forte na época da Segunda Guerra para cá. E aí tem muita gente que fala que é porque os governos na época, tanto alemão quanto americano, tiveram contato com naves extraterrestres e acesso a tecnologias por conta disso. Existe alguma coisa que é relacionada a isso ou é conversa para a Boidão? Olha, alguma coisa tem, mas muita coisa que se fala e fotos que você vê na internet são fake, são teoria da conspiração realmente. Tem até a história de um navio, que eles fizeram um navio ser teletransportado em fração de um segundo, ele voltou com os tripulantes mortos, uma coisa assim. Grudado nas paredes e tal. Isso aí seria a experiência Philadelphia. Mas isso aí tem a ver com tecnologia de fora ou é conversa? Tem a ver com experimentos mesmo de viagem no tempo. Caramba. Agora, pode ter advindo isso de tecnologia ufológica, alguma coisa? Pode, mas a gente não tem como afirmar. O avanço tecnológico, não totalmente da nossa raça humana, uma parte pode ser sim, que advém aí de acidentes de OVNIs e aí são alguns órgãos, alguns laboratórios já trabalhando nisso e transformando através de engenharia reversa em tecnologia para ser utilizada na nossa civilização. Caramba. Então, tecnologia de medicina... É que tem as histórias que são bem fantásticas. A tecnologia celular, embora uma parte dela, você não pode atribuir a isso, né? Porque aí foi um avanço realmente terrestre, vamos dizer assim. É que é um avanço muito exponencial, né? Se você imaginar pré-segunda guerra, a parte da segunda guerra até os anos 60, que eles tiveram a segunda guerra, começou, os aviões ainda estavam engatinhando. Acabou, começou a Guerra Fria, o pessoal já estava viajando para o espaço, já tinha tecnologia para um monte de coisa. O Hitler, ele não media esforços para obter coisas ufológicas e de conhecimento avançado, seja na parte assim, mística, transcendental. Então, onde tinha alguma coisa, algum indício, ele mandava os alemães lá pesquisar. Então, ele conseguiu desenvolver, ainda no período da Guerra Mundial, aquelas V1, V2, que já era uma tecnologia diferenciada. Agora, os Foo Fighters que apareceram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aí não era tecnologia de alemão nem de americano. Era a OVNI mesmo monitorando um momento traumático da civilização. Foo Fighters era o quê? Seriam objetos luminosos que seguiam os aviões dos aliados e também dos alemães naquela época da guerra. Nossa, é como se eles estivessem investigando a guerra ali para os dois lados. Isso. Nossa Senhora. Em momentos traumáticos da nossa civilização, principalmente guerra, não só guerras mais recentes, mas no passado também, quando o pessoal ainda era mais sanguinário, ia na base da espada, muitas vezes tem nos registros históricos relatos de aparecimento de escudos voadores, de cruzes, que eles atribuíam a uma manifestação divina de que aquilo ali estava apoiando um determinado lado da guerra. um determinado povo. E aquele povo ganhava. Mas, na verdade, era já a monitoração desses OVNIs nas guerras antigas, que ocorriam na época do Império Romano, Grego, e até antes. E, recentemente, quando a gente teve a Guerra do Golfo Pérsico lá, isso na década de 90, a gente teve ao vivo, porque algumas imagens eram mostradas na televisão, então teve ao vivo, durante uma dessas transmissões, a filmagem de OVNIs. Que não era a bateria de bombas enviadas pelos Estados Unidos ou pelo Golfo Pérsico, né? E sim objetos diferentes que não tinham nada a ver, que estavam ali também monitorando e foram filmados naquela ocasião. Nossa, ao vivasso, assim. Porque isso abre muito precedente, né? Você imaginar isso, se eu tiver falando besteira, pode corrigir. Mas, assim, uma pessoa pode imaginar que, ah, se eles estão ali em momentos mais... Como que você usou a palavra que você usou? Em momentos mais delicados da civilização, poderia imaginar que eles estão meio que... que isso é meio proposital, que eles... Que é como se a gente vivesse numa realidade que eles já sabem o que vão acontecer, já estão ali para ver como seria nosso comportamento nessas situações. Como se eles... Como se a gente fosse uma raça que... Eu estou falando... Estou viajando, tá? Mas como se a gente aqui fosse uma raça que foi feita de propósito para eles... Como se fosse uma experiência para eles. Tem essa... Eu acho que chama atenção, né? E da onde quer que seja a procedência deles, a origem deles, porque aí você está falando de repente eles já estavam sabendo, vieram do futuro para o passado, ou de repente não. De repente eles poderiam estar escondidos no mar, numa base submarina, e ali, no Golfo Pérsico, tem o mar e tal. E poderia ter saído do mar ali e monitorar a parte da guerra. Uma coisa que chama atenção é que quando tem explosões envolvendo bombas, ou mesmo guerras, explosões nucleares também, a gente tem aí aparecimentos de OVNIs. Ou mesmo em bases, né? Já foram relatados por vários militares dessas bases nucleares norte-americanas, russas, que próximo à base nuclear, às vezes aparece OVNI. E já teve até OVNI, que desarmou o sistema de mísseis. Nossa. Isso é... Remotamente. Remotamente. Sem você ter um acesso físico. Caramba. Entendeu? Que raio de tecnologia é essa? Isso daí, quem contou para nós, durante um congresso, foi o Robert Salas, que é um militar norte-americano, e ele chegou a mostrar documentos, uma série de coisas que comprovavam esses aparecimentos nas bases nucleares norte-americanas. Caramba. Até como se eles ficassem... Monitorando. Monitorando ali. Vamos supor, numa base, no mar, alguma coisa assim, e cada modificação que tivesse de guerra, de ataque, alguma coisa assim, eles já soubessem que alguma coisa lá identifica, e eles vão lá e acompanham para... É como se eles já morassem aqui também. Exatamente. Caramba, bicho. Nossa, é louco pensar nisso, né? Quer ver as fotos lá de Osasco? Eu quero, vamos ver agora. Depois a gente mostra essa daqui. Depois a gente passa para as outras fotos. Na revista OVNI Pesquisa 4, a gente publicou uma matéria, Fab Conclui, foto do disco de Osasco é verdadeira. Nossa. Ah, tem até na revista já, Osasco está... Eu fiz essa matéria também na época, porque era um caso clássico, né, que ocorreu aqui em Osasco. Então está lá, ó, aqui essa matéria, Fab Conclui, né, fotos do OVNI de Osasco são verdadeiras, e as fotos são essas daqui. Essa aqui é uma delas, e essa daqui é a outra, que mostra aqui o objeto logo aqui em cima, e o fotógrafo é esse aqui, que é o Rômulo Fasanaro. Ele era um fotógrafo bem conhecido, isso em 1965. No dia 18 de julho de 1975 apareceu isso. Quem que viu primeiramente esse objeto nos céus de Osasco? Foi a dona Rizomar, que era irmã dele. Essa aqui que a gente entrevistou na época. Aqui são várias outras testemunhas também que viram o fenômeno em São Paulo. E esse fenômeno, ele apareceu inicialmente em Osasco no dia 18 de julho, só que depois apareceu dia 19, 20 e 21. Então tem um depoimento, né, tem matérias jornalísticas contando esse fato, e ela foi a primeira a observar. O que ela observou? Um objeto luminoso em formato de disco, às vezes ficava em formato ovalado, mudando de cor. E como o irmão dela, o Rômulo Fasanaro, era fotógrafo, ele chamou, ela estava com o namorado na parte de casa e tal, aí ela chamou ele para fotografar. Ele pegou uma câmera, daquelas antigas ainda, tinha ali algumas poses, acho que eram duas poses, e aí ele tirou essas duas fotografias. O objeto foi visto também na instituição militar que nós temos aqui, o Quitaúna, o pessoal lá do Quitaúna viu, e conta aqui a história que essa onda de avistamentos que durou do dia 18 ao dia 21 de julho de 1965, foi detectada no radar do aeroporto de Congonhas. Então, consta na página número 2 da edição de O Jornal, do dia 22 de julho de 1965, que alguns oficiais lá de Congonhas tinham visto e deixaram registrado isso no livro de registro de ocorrência, que é o LRO. E o 4º Comar, que é o 4º Comando Aéreo, hoje já mudou de nome, ficava ali no Cambuci, no Ipiranga. Ele determinou que o serviço de rotas fizesse ali uma investigação. porque, como foi detectado, o objeto também poderia causar algum tipo de risco, já que era um objeto voador não identificado. E aí a Força Aérea, sabendo disso, foi até o jornal, localizou o endereço do Romulo Fasanaro, e aí pediram para eles os negativos, para poder analisar as fotografias. Eles concluíram, confiscaram os negativos. Inclusive, o Romulo Fasanaro Filho, que nos colocou em contato com a Rizomar, que era a tia que tinha visto, o pai já era falecido, isso quando nós contatamos ele, isso em 2018. E aí ele comentou o seguinte, o filho, o Romulo Fasanaro Filho, meu pai, minha mãe e minha tia sempre comentavam deste fato em Osasco, lembro até que os radares da torre do aeroporto detectaram esses OVNIs. A Força Aérea veio atrás dos negativos e confiscaram os mesmos. Foram pouco menos de seis chapas tiradas pelo meu pai, os negativos não vimos nunca mais. Tempos atrás eu fiquei sabendo que a foto principal estava na Embraer, em São José dos Campos, em uma moldura, como um painel decorativo. Isso faz uns 20 anos, mais ou menos. Ou seja, as fotos foram confiscadas. E o jornal da época, esse Última Hora, publicou a manchete, Fábio conclui, fotos dos discos são verdadeiras. Então está aqui o jornal. Eu fui no Arquivo Nacional, Arquivo Público, estive fazendo uma pesquisa jornalística lá, achei muita coisa a respeito desse caso. Então foi um caso verídico, importante aqui da região, que envolveu várias testemunhas de fábricas, moradores próximos ao Quitaúna, que também viram, pessoas de São Paulo. E ficou o registro que foi analisado pelo Quarto Comar e foi dado como autênticas as fotografias. Caramba! Essa daí... Dá licença. Essa daqui é impressionante, porque a região aqui, antigamente eram mais chalés, mais fazendas e tal. Então deve ter muito mais casos que às vezes não foi nem contabilizado nisso aí, né? Sim, com certeza. Caramba, velho! Mas esse daí saiu em revistas, assim, antigas, né? Revista Cruzeiro, Manchete. Teve uma repercussão incrível este caso. Eu acredito até que aqui no Jornal Diário deve ter alguma coisa. Em 65 ele já era ativo. Eu não sei. Eu sei que ele tem bastante tempo, mas da outra vez que nós conversamos aqui, nós ficamos de... De verificar, né? Só que o pessoal ainda tá meio que trabalhando de home office e tal. Home office e tal. Aí não deu pra gente acessar os arquivos. Mas a gente ainda vai passar lá pra conversar, pra acessar lá. Num próximo programa que a gente vai estar participando aqui, a gente já promete isso pra vocês. A gente já marca com eles lá embaixo? A gente marca, vem, já vamos fazer umas captações, uma filmagem, a gente olhando alguma coisa e a gente vai trazer pra vocês aqui os casos registrados pelo jornal daqui da região. Exatamente. Se for possível, a gente passa aqui na televisão. Fica mais fácil até pra mostrar depois na câmera aberta. Vai passando aqui e vai conversando sobre isso, porque deve ter muita coisa legal. Perfeito. Porque tem muita gente aqui. Se você é da região e já viu alguma coisa, deixa nos comentários aí. Porque se for alguma coisa que às vezes saiu em jornal, saiu alguma coisa, a gente pode pesquisar aqui também e trazer pra dar uma enriquecida nessa nossa próxima conversa aqui, né? Tá? E vamos voltando às fotos. Antes eu queria perguntar, até que eu conversei com você no off, dos casos que você ficou sabendo, assim, de casos reais. Qual foi o mais impressionante deles, assim, que você falou, cara, isso aí foi um absurdo ou de violento ou de... Eu falaria quatro, né? Quatro casos eu destacaria na ufologia brasileira, que me chamam muita atenção e continuam ainda chamando a atenção. Então seria Operação Prato em 77, que durou até 84, isso no norte do nosso país. O caso da noite oficial dos OVNIs, que é 1986, maio. Então foram dez dias de aparições desses OVNIs em território nacional, a partir do dia 19 de maio até o dia 29 de maio de 86. Então a noite oficial dos OVNIs ficou conhecida. Esse seria o segundo caso. Terceiro, o caso Varginha, de 1996, a partir de janeiro de 96, que envolveu seres, né? Queda de naves, captura de seres também. E o último caso, que eu tô investigando também, é o caso de Cláudio em Minas Gerais, que vai sair um documentário em breve, provavelmente o ano que vem. Já deve sair esse documentário. A gente participou das filmagens e envolveu a perseguição a dois seres luminosos pela polícia militar de Cláudio. E aí eles tiveram o Missing Time, um cabo lá chegou a fotografar o fenômeno ufológico, né? E foi feito um relatório oficial. Esse aqui é um relatório oficial da polícia militar daquela época. Esse aqui é alguns dos militares que estiveram presentes nessas investiduras, né? pra tentar perseguir esse OVNI. Esse aqui é o comandante Eisenhower, né? E ele que assinou aqui algumas fotos que foram batidas, B.O.s, né? Que foram feitos na época. E esse relatório de várias páginas, assinado pelo Eisenhower, datado de 8 de dezembro de 2008. Nossa, é recente isso. O fato, ele ocorreu no dia 19 de novembro de 2008, por volta das 22 horas. E depois, no dia 20, houve a perseguição... Olha, eles citam aqui no próprio relatório da polícia militar, no cabeçalho tem um assunto. fenômeno observado no céu da cidade de Cláudio e perseguição a dois seres estranhos vistos no canavial da cidade. Esses dois... Ah, dois seres? Dois seres. Achei que eram dois... Não, não é dois OVNI, é a criatura mesmo. Nossa. E aqui ele fala que eram luminosos. Quer ver? Tem um determinado ponto aqui do relatório. Aqui, ó. Ele cita aqui, ó. Estávamos na caminhonete Mitsubishi, transitando em uma estrada vicinal, quando o sargento William viu algo no mato. Ele virou a viatura 13-533, em direção, entre aspas, aos seres luminosos. Quando aproximamos 15 ou 20 metros, estes começaram a deslizar por entre as canas. Estávamos a cerca de 20 km por hora. E aí eles foram, né? Tentando pegar os caras. Deslizar, é deslizar... Flutuando? Flutuando. Olha lá. Os seres humanoides eram muito brilhantes. Não vimos olhos e não apareciam na máquina fotográfica. Nossa. E eles foram atrás, hein? Eu não iria atrás, não. Eles tentaram fotografar, tentaram puxar a arma para dar tiro, mas a mão deles ficou pesada. Ele cita tudo isso aqui. Nossa senhora. E no final, todos eles ficaram abalados, né? As viaturas tiveram problemas elétricos. Nossa. A Mitsubishi não pega direito. Ele deixou aqui. Os militares que viram e tiveram maior contato parecem angustiados. Estamos todos psicologicamente ou fisicamente diferentes, mas cansados, com sono e há relato de pessoas que se sentiram levitando. Nossa senhora. Isso aqui é um relatório oficial que a gente conseguiu através do pedido... A LAI, né? A LAI, né? Que é Serviço de Informação ao Cidadão SIC. A gente pediu para a Polícia Militar e eles cederam esse documento. A gente sabe que tem mais. Mas agora eles estão fazendo corpo duro e ainda estão cedendo mais nada. Eles liberaram só um gostinho. Liberaram um gostinho. Acho que não se aperceberam o que tinha de informação aqui, que já seria complicado para eles. E isso aqui está dando o que falar. Caramba. Então esse aqui seria o quarto caso. Assim que eu vejo que vai dar muito pano para a manga. No futuro, esse caso vai ser até mais importante do que o caso Varginha. Caramba. É, porque tem muita coisa ainda para descobrir desse aí, né? Varginha, como é um caso mais antigo, tem muita coisa, mas tem muita coisa que ficou escondida, né? Tem muita coisa que é isso. E nessa revista que a gente publicou, que é a quatro, do caso de Osasco, se você gostou desse caso aqui também, se você adquirir a revista digital lá no nosso site www.ovnipesquisa.com.br, nessa revista número 4 tem esse caso de Cláudio, que a gente até colocou. Militares registram objetos luminosos e perseguem seres. E aí tem uma matéria grande também sobre este fato, que é essa matéria. E a gente tem as fotografias que o Cabo Rabelo tirou, o BO, né? E tem esse relatório e outras testemunhas que inclusive viram os mesmos seres lá na região. Tem inclusive um depoimento de uma senhora que ela é do povoado de Formiguinha, uma região lá de Cláudio, que ela chegou a ver o objeto pousado e as criaturas que estavam no quintal da casa dela. E aí quando os militares foram entrevistar ela para pegar o depoimento dela, eles perguntaram qual era o formato do objeto que estava pousado. Aí ela apontou para o cap do comandante e falou que era parecido com o seu cap, o formato do objeto, ou seja, formato discoidal, né? Então é muito interessante esse caso aí também. Documentos assim, oficiais, tem sido liberados algumas coisas pela Força Aérea, né? No Arquivo Nacional, mas da Marinha, do Exército, pouca coisa tem sido liberada. Eu trouxe três aqui apenas para a gente ter uma ideia do teor. Por exemplo, aí a queda de um objeto metálico. Em Macaé. Lê aí, mostra para o pessoal. Opa, tá tranquilo, tá tranquilo, acidente acontece. Acidente com água. Não molhou nada dos documentos, tá de boa. E aí a gente se seca. Esse daqui de Macaé, objeto metálico não identificado. Esse centro, aí tá aqui, objeto metálico cilíndrico, medindo cerca de cinquenta centímetros de comprimento e quinze de diâmetro. Em chamas caiu sobre o telhado da residência do senhor Mauro Freitas Soares, por volta das vinte e duas horas, sete de janeiro de oitenta e três. O delegado da delegacia local de posse do objeto... Tá, ele pegou isso aqui? Pegou, lógico. Viajou para o Rio de Janeiro, a fim de submetê-lo à perícia no Instituto Carlos Éboli, cujo resultado não foi ainda remetido. Mas aí saiu o resultado. Não, então, você vai atrás disso, some toda essa documentação. Caramba. Só que assim, alguns documentos às vezes são liberados, né, pela aeronáutica, e aí você vai para tentar conseguir alguma informação adicional sobre casos relevantes como esse e não consegue nada. Mas esses casos assim, esse aí era um objeto bem pequeno, né, eram trinta centímetros. Esse era um objeto pequeno. Esse era, esse era um objeto pequeno. Agora, tem casos de disco mesmo, né, um objeto maior. Aqui, por exemplo, já é um outro documento em que ele traz a descrição da comunicação entre a torre de controle e o piloto. Então, geralmente, quando ocorre algum tipo de avistamento, esse aí, por exemplo, no passado, né, vê a data dele aí. Dezesseis de maio de noventa e um. É, noventa e um, então. Naquela época, eles faziam assim, mandavam pegar a fita com as comunicações, transcrever e guardavam isso daí para futuras análises, para saber o que era aquilo, né, ver se de repente não era alguma aeronave espiã que estava ali, algum avião de contrabando, ou o OVNI mesmo, né. É, como isso daí estava nos arquivos de OVNI, eu acredito que a Força Aérea já concluiu que se tratava de OVNI realmente. Só não solta, né. Por isso que foi arquivado lá. É, colocaram aqui, ainda tem, depois tem a conversa toda aqui, tá? Essa transmissão constitui expressão fiel das comunicações estabelecidas entre as partes envolvidas. Caramba! E aí o pessoal não solta. Mas acho que se soltar isso aqui é, pode ter um colapso do sistema de segurança nacional? Não, não tem. Porque assim, às vezes a gente imagina que... Isso aqui já está desclassificado. Porque se eles estão aparecendo assim, se eles estão, tem relato de ataque, né, da Operação Prato lá, que significa que a segurança nacional não tem condição suficiente para defender disso. Ah, isso não tem, não tem mesmo, né. Será que soltar isso não é como se eles tivessem assumindo, ó gente, se esses caras aparecerem e nós estamos assados. Assim, ele já tem uma consciência ao longo desses anos investigando o fenômeno OVNI, os militares, estou falando dos militares. E eu estou te falando através do que militares me contaram e do que eu já vi. Então o que que acontece? Eles entendem que o fenômeno OVNI não causa risco potencial, né, grave às aeronaves. Ou seja, os aeroportos, eles têm nas suas torres de controle radares. No passado, o sistema de radar que a gente tinha aqui detectava um objeto desse, então fazia evolução, saia de uma velocidade x, y, e eles detectavam isso e não tinha como identificar naquela rota um objeto voador conhecido. Ou seja, não tinha o número prefixo da aeronave, ou se era um avião civil, por exemplo, comercial, ou militar. Agora, hoje, o que que eles têm? Sistemas de radares que quando detectam OVNI, eles já, depois de algum tempinho, eles já desconsideram do escopo do radar. Ou seja, o radar está preparado, os atuais, para se for detectado OVNI, desconsidera. Então aí o radar já não vai ser mais problema, porque não tem tanto incidente de OVNI derrubando o avião, por exemplo. Mas não tem nenhum caso conhecido. Tem, tem casos, tem, mas é bem pouco. Então, assim, como já teve muito avistamento, e na maioria dos casos não ocorre nenhum incidente grave de risco, eles fazem isso, tiram da configuração do escopo, e aí fica somente para o piloto que está vendo aquela luz, querer reportar o caso ou não, registrar isso em relatório. Aí tem o procedimento, que é, em toda companhia aérea tem lá o seu procedimento, para depois encaminhar isso para Brasília, para a Força Aérea em Brasília, onde eles vão compilar, arquivar, analisar esses dados. Então, isso fica a cargo do piloto. Então, muitos não têm relatado atualmente, embora vejam as coisas transitando por lá por cima, que não tem nada a ver com o objeto do radar convencional. É a OVNI mesmo. Caramba, eles... Eu estive numa torre de controle, no interior de São Paulo, não vou falar qual é, porque quem nos convidou não nos deu permissão de falar, até porque poderia complicar para ele e tudo mais, não tem necessidade. E quando nós estávamos lá, eu, meu cunhado, minha esposa, a Margarete, mais a irmã dela, aí nós, de repente, estava lá conversando, aí ele falou assim para a gente, né, essa pessoa que convidou, era um sargento lá, vocês já viram um OVNI? Quer ver um OVNI? Vem cá. Aí, apontou para o radar, isso aqui é um OVNI. Nossa. Tinha acabado de aparecer, só que eles já estavam naquele sistema, que daqui a pouco o sistema já ignora, porque, assim, todos os plotes que estavam lá, que são os pontos nas telas dos radares, tem um numerozinho, o prefixo da aeronave, aí eles, clicando ali em cima, ele abre, né, e aí você sabe para onde que está indo, qual a rota, tem todos os detalhes daquela aeronave. Só que aquele OVNI que apareceu, não tinha nada. Nossa. E aí nós vimos, eu tive esse privilégio e a oportunidade de ver numa torre de controle, no interior de São Paulo, um OVNI, no momento que ele estava passando. Nossa, então isso é muito mais comum do que a gente imagina. Foi muito legal, foi muito bacana. Isso é uma coisa de louco, assim. Agora, o que ele falou é isso. Hoje, o pessoal fica de boa. Quando o piloto liga para a torre, às vezes, fala, olha, estou vendo um negócio aqui. Aí ele fala assim, estou preocupado. Ele fala, não, é o seguinte, vou mudar você da rota, desce tantos graus, não sei como é que ele fala, tantos pés, né, vai para a pista tal, aí já tira ele mais ou menos da rota de colisão com o objeto, alguma coisa, e aí ele já fica mais tranquilo. E geralmente eles tranquilizam o piloto, se ele vê que ele está meio apavorado ali, já fala, olha, não tem nenhum incidente de que esses objetos tenham derrubado algum avião. Então, fica de boa aí, se você quiser reportar, reporta, a gente vai colher, vai fazer umas perguntinhas, preencher o relatório e depois envia isso para Brasília. Caramba. Antigamente fazia o LRO datilografado e se arquivava isso. Hoje é LRO eletrônico, só que muitas vezes os caras nem colocam. Nem faz, né? Por quê? Porque tem uns caras chatos, como eu, que pedem via SIC, quando fica sabendo alguma coisa, vai lá e pede o LRO. E aí se eles colocaram lá, vai estar lá. Não tem como eles me mandar um LRO tarjado, né? E esse LRO, ele é aberto. É aberto, é livro de registro de ocorrência. Daí qualquer pessoa pode pedir. Pode pedir. Então, como que ele é feito? Ele é feito em turnos. Quartos de hora, se eu não me engano. E aí você pede lá do dia que você quer, e eles têm que fornecer a torre de controle. Então, se eles tiver menos disso... E aí eles vão fornecer. Aí vai ter lá nas observações, de repente alguma coisa lá, aparecimento de alguma coisa, em tal local, geralmente é, resumidamente, o fato, né? Mas é bem interessante. E esse último aqui é o quê? Esse último é outro documento confidencial também, né? Já está liberado. Esse, ele é de 1986. 86. 15 de abril. Foi antes, inclusive, da noite oficial dos OVNIs. E ele traz aí uma descrição de uma aeronave da FAB, militar, que viu o objeto e o piloto chegou a fotografar. Tem as fotos, né? Na verdade é uma cópia. Aí ele fez todo o relatório. Mas essas fotos estão horríveis, né? Na verdade eu pedi as fotos coloridas, né? Até para mim ver detalhes do objeto. Mas a aeronáutica também se negou a fornecer esse tipo de material. Então, assim, infelizmente a gente tem que conviver com um material de pouca qualidade que eles liberam lá. E eu tenho a plena convicção que eles não liberaram tudo o que eles têm de mais importante sobre o fenômeno OVNI. É apenas a ponta do iceberg. Você acha que isso fica guardado lá ou que eles dão um jeito de destruir? Está guardado em áreas de inteligência daquela arma. Não só da aeronáutica, marinha, exército. Eles guardam isso e não fornecem. E porque, assim, ficou muito cômodo agora darem respostas contra o C e contra o V. Não, é contra o C e contra o V. É contra o C e contra o V. Então, eles vão lá e colocam. Olha, o documento não existe. O documento foi destruído. O documento foi queimado no incêndio. O documento perdeu na enchente. Então, eles têm essas respostas padrão. Eles mandam para todo mundo. Onde eles mandam, geralmente, quando algum ufólogo pede alguma informação. E eles falam, olha, o que tinha de OVNI está disponibilizado no Arquivo Nacional. E é só um cheirinho, né? É o cheirinho. É só casos mais simples. Um ou outro, que eu acho que na hora que eles estavam fazendo para disponibilizar, não tinha tanto tempo hábil para analisar documento por documento. E acabou passando alguma coisa mais quente. Queda de aeronave, essas coisas. Isso não era para ter passado, mas acabou passando alguma coisa. Passou, acabou pegando. E aí, a gente fica incomodando, pedindo mais informações. Mas, geralmente, eles não fornecem. Caramba, isso é triste, né? Eles acobertam, acobertam. Perdem muita coisa de investigação. Exatamente. Muita coisa poderia ter avançado bastante nisso, né? E você falou desse caso do que flutuava. Esse aí eu fiquei meio impressionado ainda, né? Esse aí, ele era... Dá para classificar esses seres? Porque, da outra vez, você falou que tinha os Greys, né? Que eram os mais cinhos, os baixinhos. Tinha os grandões e tinha o... Como que é? Tinha os Greys, os grandões. E dá para avaliar, para falar qual tipo de ser que era esse? Como eles não viram tão perto, não tem como... Poderia ser um Grey, né? Que seria tipo Alpha. Ou um Gamma. Que seria aqueles tipos energéticos. Mas essa energia que eles viram em volta dos seres poderia ser alguma... Até tecnologia para possibilitar a flutuação. Do Grey é essa foto que você tem aqui, né? Isso. Ou, de repente, ser um... Uma... Um holograma. Na verdade, não seria os seres, propriamente dito. Seria esse aqui. Esse aqui é o Grey. Esse é o Grey. Para a gente ir ilustrando. O Gamma, acho que a gente não falou dele. Porque é energético? Como que é? O Gamma pode ser com o corpo todo coberto de pelos. A criatura de varginha. Seres robóticos. Seres energéticos. Hologramas. Mas, por exemplo, um ser desse, ele poderia... De repente, se manifestar como um holograma. Então, ia aparecer algo energético. Translúcido. E, na verdade, não é, né? Se fosse o ser fisicamente... Seria desse formato aqui. Seria dessa forma. Embora o ser, às vezes, fica dentro da nave e projeta a sua imagem. Que conversa com a testemunha. A gente já pegou vários casos desses. Talvez seja uma forma de manter, assim, longe. De contaminação ou de alguma fonte de risco. Ou até de violência mesmo do ser humano. Porque o ser humano é violento, né? No passado, já teve casos de seres humanos que atiraram e acertaram na criatura. Caramba. Esse aí eu não sabia. Não sabia? Não, esse eu não sabia, não. Eu tenho um documento em inglês deste caso. Porque aí, no caso desse daqui, poderia ser, no caso da cidade lá em Minas, poder ser um holograma energético desse aqui, do Gray. Caramba. Esse aqui está traduzido, está do documento em inglês. Então, foi esse caso aí, em que o capataz da fazenda deu um tiro. Ele estava voltando da casa de parentes, na região de Crixás, em Goiás. Isso em 1967. E aí, de repente, ele viu parado no meio da estrada um objeto sem asa, né? A princípio, ele pensou, acho que é um avião. Mas é um avião redondo, sem asa, estranho. E ele viu três crianças que pareciam que estavam brincando ali. Quando ele chegou perto, ele viu que não eram crianças, eram seres carecas, com o mesmo tipo de vestimento, e que tinham a mesma aparência física, mesma configuração. Ele ficou muito assustado, como era um exímio atirador, ele pegou sua espingarda e deu um tiro no ser do meio. E, imediatamente, o ser caiu, provavelmente morto, porque acertou na cabeça. Nossa! E, nesse instante em que houve esse fato, da aeronave, que parecia uma bacia emborcada, saiu uma luz verde que atingiu ele no ombro. Na hora que ele foi atingido, ele já caiu desacordado. A mulher dele ainda viu, foi acudi-lo, que estava junto com ele, e viu os dois seres pequenos pegarem aquele que tinha sido atingido pelo tiro da espingarda, do Inácio. E aí ele... Inácio é um pseudônimo da pessoa. E aí ela viu eles carregarem ele para dentro da nave, e a nave, então, decolou e foi embora. Passaram-se os dias, chegou o proprietário da fazenda, onde esse senhor era capataz. Ele estava bem enfermo já numa cama. Aí relatou ao seu dono ali, o proprietário, o dono da fazenda, o que tinha acontecido com ele. A esposa, inclusive, confirmou a história. E o patrão resolveu levá-lo até Goiânia, onde tinha recurso, para poder ver se dava um jeito nele, que ele estava numa situação bem ruim, estava bem doente. Depois desse tiro no ombro, ele foi adoecendo. Depois dele ter sido atingido por um raio verde, que saiu do disco voador ali, do OVNI. E aí, no hospital, ele veio a falecer de leucemia. Caramba! Em poucos dias. Aí mandaram queimar a cama, aquela coisa toda, tal. Esse caso, ele foi investigado pela Força Aérea também. Na época, o major Gilberto Zanidimelo esteve lá, pegando esses dados, tudo a respeito desse caso fatídico que aconteceu. A gente não sabe se ele já tinha uma leucemia e o raio, de repente, agravou, acelerou o processo e levou ele a óbito. Ou se foi uma própria represália, em função dele ter atingido aquelas criaturas, uma das criaturas na cabeça. Caramba! Mas foi isso que aconteceu. Esse aqui, se tivesse vocês na época, dava para ir para lá ver se ficou alguma coisa no chão, né? Exatamente. Algum resíduo. É, até do tiro, né? Se o ser tomou um tiro, deve ter ficado alguma coisa, algum líquido, alguma coisa no chão. Você vê que tem até o croquizinho, né? A nave estava pousada na pista, na estrada, e os seres estavam nessa configuração. E aí foi, deu um tiro. E aí ele pegou e deu um tiro. Estava a esposa também. Caramba! Essa é nova para mim, isso aqui eu não sabia. Vamos continuar passando as fotos aqui, que esse aqui me impressionou muito. Eu te falei do caso do Pedro Toledo, só que esse a gente não vai poder mostrar as fotos. Só vou te mostrar aí. Não, tá, tudo bem. Porque senão pode cair até a sua live. Não. Pode cair até o podcast aí, né? Bom, esse caso do Pedro Toledo, o que dá para falar dele? Não, então, esse aqui é um caso de Arquivo X brasileiro. E eu pesquisei juntamente com o Carlos Alberto Machado, que é um pesquisador especialista em chupacabra, essas coisas. E ele gosta de casos também envolvendo mutilações de, não só de animais, mas de humanos, e também mortes estranhas por ovnis envolvendo humanos. E esse foi um caso que aconteceu em Pedro Toledo. Para chegar lá, a gente tem que passar por uma engenhoca dessa, tá vendo? Em cima do rio para chegar na fazenda, é difícil. É, outra coisa que eu não sabia também, que tinha caso de mutilação e... Eu também não sabia. Agora já estão abrindo... Esse aqui é o proprietário da fazenda lá, que nós entrevistamos. O que aconteceu? No dia 16 de fevereiro de 1994, em Mungaguá, no bairro de Agenor de Campos, alguns moradores ali viram ovnis, que depois se deslocaram em direção a Pedro Toledo. Durante o sobrevoo desses ovnis em Agenor de Campos, ali em Mungaguá, esses moradores resolveram ligar para a terceira companhia de polícia militar de Mungaguá para informar que tinha um negócio ali estranho. E aí o capitão Alaor José Gasparotto, que era o comandante ali daquela instalação militar, orientou, perguntou ali onde que está aparecendo e tal, e determinou para os policiais que a viatura 301, 302 e 303 fossem até o local para averiguar. Já que os moradores dali insistiam que estava aparecendo um ovni. Pois bem, aí ele mandou essas viaturas, viaturas viram ovni, detectaram. Isso foi publicado num telex, que é esse telex da polícia, que inclusive ele me cedeu. Isso aqui pode mostrar. É o telex original da polícia militar. Ele arrancou da pasta policial e me deu. Caramba! E aqui ele fala sobre esse dia, por volta das 23h30, do dia 16 de fevereiro de 1994, fala da solicitante e tal, mandou as viaturas 301, 302 e 303, e que a 29303 chegou até o local e o objeto já não se encontrava mais. A viatura 303 foi averiguar e deparou com um objeto que voava em direção a Itanhaém, que posteriormente foi avistado pela viatura 29-302. Foi acionado a base aérea de Santos, o quarto Comar, Ciente também, que é o de São Paulo, que era o que... Que é o do Camusila, né? Então, olha só, em 94, o quarto Comar ainda era informado pela polícia militar sobre qualquer acontecimento ufológico. Embora, eles dizem que só estudaram isso até 74. 20 anos depois, eles estão sendo cientificados do fenômeno, ou seja, continuou pesquisando. Continuou, a ideia é ter coisa pra caramba. Só que fala que não, né? E aí, Ciente, o Tenente Gordini, informou que no radar de Brasília, São Paulo, não acusou nenhum objeto voador nessa área. Não sei, só podia ser um OVNI mesmo, se não tinha nenhum objeto voador naquele horário ali, avião, tal, nada. E em que o mesmo deu ciência ao seu comandante para tomar as providências. Que raio de providências é essa? Então, sempre quando tem alguma coisa de OVNI, eles tomam alguma providência. E aí saiu nos jornais que os OVNIs assustam os municípios do Litoral Sul. Eles citam aqui algumas pessoas que viram e falam também que num sítio lá de Pedro de Toledo houve algum acontecimento, mas não dão detalhes. E aí, posteriormente, a gente ficou sabendo desse caso, através de um perito criminal que esteve lá investigando o caso. E fomos conversar, então, com o proprietário. O proprietário, ele nos levou até o local, dentro da casa do capataz que morreu, que era o José Marlone. E esse capataz, ele estava morto e trancado dentro de casa. Caramba. Havia animais também mortos no quintal, queimados da mesma forma, e um cachorro que estava queimado pela metade. Quando eu falo queimado, aqui está o Sagas, que é um pesquisador que foi com a gente, ele deitado na mesma posição que o cara estava. Fazendo como se fosse uma reconstituição. Eu vou te mostrar uma das fotos. Mas essa não vai aparecer. Essa não vai aparecer, infelizmente. Isso é o que a gente conseguiu dos laudos da polícia. Então, como que a pessoa estava queimada dentro de casa, foi queimada pelo OVNI. E o cabelo, inclusive, caiu da cabeça. Foi uma queimadura muito louca. E o pé dela ficou que nem uma borracha preta. O pé, a gente pode até mostrar que não tem problema. Só um spoilerzinho. Aqui. O pé dele, como que ele ficou preto, totalmente queimado. Se batia, aparecia uma borracha. Não tinha líquido corporal. Não tinha cheiro de putrefação. Todas as análises que foram feitas no corpo, deram. A gente tem aqui os documentos da polícia, né? Da época. Todo esse dossiê aqui. E aí, é documento policial. E aqui, eles falam no documento que ele... A causa mortes é indeterminada. Nessa parte aqui, ó. Laudo de exame de corpo de delito. Exame necroscópico. Então, aí tem lá as perguntinhas, né? Houve morte? Aí sim. Qual a causa? Indeterminado. Qual a natureza do agente, o instrumento ou meio que produziu a morte? Indeterminado também. Qual a natureza do agente? Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo tal, também indeterminado. Ou desconhecido. Ou seja, não se chegou a uma conclusão. E aí, a gente ficou sabendo, posteriormente, isso aqui é o... Tem uma fichinha aqui também, que falavam que ele tinha sido enterrado no cemitério de Pedro Toledo. E no... Essa aqui, ó. Essa fichinha lá do cemitério. A campa que ele foi enterrado não existe. Ou seja, ele não foi enterrado. O proprietário da fazenda chegou a falar pra gente que os militares comentaram que iam levar o corpo dele pra Unicamp. Que é a nossa área 51 biológica, onde geralmente se levam casos estranhos, assim, né? Até o de Varginha também. Também foi pra Unicamp. Também foi pra Unicamp. Então, esse proprietário aqui falou pra gente que tinha sido levado pra lá. Pois bem, se não estava enterrado no cemitério da cidade e tinha sido levado pra Unicamp, porque a gente não achou a campa, não existia, eu tive uma ideia. Vamos pegar pelo menos o atestado de óbito. Sei lá, de repente tem alguma coisa ali, né? Falando. Fui no cartório de Pedro de Toledo, nesse cartório aqui, ó. Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelonato de Notas, município de Pedro de Toledo, e pedi o atestado de óbito. Sabe o que eles falaram? Não tem atestado de óbito. Você já viu uma pessoa morrer e não ter atestado de óbito? Morrer sem enterrar. É, sem enterrar. Tem as fotos do cara morto. Tem todos os B.O.s aqui falando, inclusive dos animais que foram encontrados. Isso aqui são depoimentos de testemunhas que falaram dos animais que tinham lá na região queimados também. E aí, o que falava nesse documento no atestado de óbito? Nada, porque não tinha. Aí eu falei pro cara, me faz então uma certidão negativa. E a certidão negativa datada de 2002, que foi quando a gente esteve lá e pedimos isso, falava que não existe atestado de óbito em nome de José Marloni, falecido em fevereiro. Em fevereiro de 94. Não é estranho? Então, arquivo X, onde sumiram com o corpo, com as evidências, acobertaram um monte de coisa. Caramba, esse é cavernoso. Cavernoso. Esse aí é bizarro mesmo, cara. Beleza, ó, tivemos um cortezinho técnico aqui. Nosso convidado que o Edson deu, deu engasgada nessa. Deu engasgada com a água aqui, meu, você é louco. É de falar muito, né? E muito podcast também, né? Você tá indo em muito lugar. Já foram 60 podcasts de abril pra cá. Caramba. Ô Edson, existe um ranking. Eu vou falar agora, a gente vai puxar um pouquinho o caso do Chupa Cabra. Antes disso, só curiosidade, existe um ranking de ufólogos no Brasil que tem mais credibilidade? Existe assim? Porque você tá nesse top aí, então. Eu acho que eu tô em primeiro lugar, atualmente. Em campo, existem muitos que são conhecidos hoje em dia? Olha, o Carlos Alberto Machado, esse que pesquisa Chupa Cabras, esse tipo de coisa, ele é um pesquisador bem sério, né? Que eu conheço e indico. Tem o Paulo Barak Werner, que também faz muita pesquisa de campo, que é o editor da revista OVNI Pesquisa. Tem o Albert, que também faz pesquisa de campo lá de Minas Gerais também, que é excelente. Então, assim, muitos ufólogos que eram sérios, hoje já faleceram, infelizmente. Então, eu poderia aí citar os que faleceram. Claudir Covo, que era de São Paulo, fazia análise de foto. Tinha, por exemplo, na Bahia, o Alberto Romero, que também já faleceu. Vitor Soares, no Rio Grande do Sul, já faleceu também. Enfim, a gente tem pouquíssimos ufólogos sérios. E assim, que sejam de campo, né? Que são de raiz. Ah, tem o Arthur Sérgio Neto, do Rio de Janeiro, que faz um trabalho belíssimo na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro. Assim, eu nem vou falar mais nenhum para não pecar. Para não esquecer, né? Porque tem muitos aí também que são... O Rony Vernet, por exemplo, que fez um trabalho de obtenção de documentos oficiais de ataques de OVNIs a uma tribo indígena no Acre. Caramba! Isso casos recentes, né? Que envolve aí um período de 2013 a 2016, que é bem recente. Então, o Rony Vernet também. E tem vários aí ufólogos que fazem pesquisa de campo. E tem outros que ficam... A gente fala de ufólogo de gabinete. Fica em casa, em home office, vamos dizer assim. É, olhando a internet e a hora que pinga ali alguma notícia, o cara já dá um spam, né? Já sai cuspindo para todo lado a informação. Já sai cuspindo e não olha, não vê se aquilo ali é real ou não. Então, em vez de ele estar prestando um serviço à ufologia, ele está prestando um desserviço. Está prejudicando a imagem da ufologia por conta de ser afoito. E, de repente, querer ter mais vio, sair na frente da informação. É dar o furo, né? Que é ser o primeiro a dar a informação. Então, infelizmente, a gente tem um monte de ufólogo assim atualmente. Que são esses ufólogos de gabinete. Não que não tenha um ou outro que não saia a campo e que seja bom. Por exemplo, poderia falar do Portal Vigília, por exemplo. Tem o Jefferson Martinho. Ele fica mais nessa retaguarda. Mas ele investiga direitinho. Ele não é daqueles pesquisadores afoitos que querem já sair com a informação. Ele pesquisa primeiro e depois publica. Então, ele não tem esse viés de ir tanto a campo como outros têm. Mas presta um serviço legal para a ufologia também. E tem outros que estão interessados só em ganhar dinheiro. Sempre tem essa galera que aí os caras ficam vendendo um monte de coisa que não é verdade. Infelizmente, na ufologia. Ah, mas em tudo vai ter isso, né? E existe uma reciclagem disso? Tipo, uma nova geração que vem vindo? Que é conhecedora? Que é séria mesmo? Ou você acha que isso é uma coisa que está se perdendo aos poucos? Esse Rony Vernei, ele é da geração nova, que está apontando e parece que vai dar certo. Tem alguns novos aí também que estão despontando. E assim, eu pretendo no futuro ter algum discípulo também, né? Para estar passando o know-how que a gente adquiriu ao longo dos 40 anos. Ainda não apareceu. Assim, nenhum filho meu seguiu essa vontade de conhecer, de pesquisar. Tem o meu filho novo, que é o Arthur. Arthur, que é o que faz toda a edição, dirige lá o programa Enigmas e Mistérios, né? O canal que a gente tem no YouTube. Mas assim, não que ele tenha aquilo no sangue. O viés dele é mais edição mesmo. Visão de filme, de documentário, essas coisas. Então, ele ajuda bastante nessa parte aí. É o nosso motorista também, para levar para um lado, para o outro, para fazer pesquisa de campo, né? Mas eu acredito que dos filhos meus, nenhum vai despontar para ser, vamos dizer assim, o continuador do meu trabalho. Pode ser que algum neto venha a ter... Tem neta, tem neto, tem outros que estão a caminho. Então, lá no Japão, minha filha está para ter um outro nenê agora. A gente não sabe o sexo ainda. Mas quem sabe... É, quem sabe um desses desponta e dá continuidade, né? Se não, com certeza, quando o mestre está pronto e o discípulo está pronto, há aquela sincronicidade e aí acaba dando ali uma liga e aí você acaba passando para a continuidade. Apesar que a continuidade que eu quero também deixar do meu trabalho é o museu. Fazer um museu ufológico, onde a gente coloque todo o material que nós temos e deixe perpetuado aí essa casuística da ufologia brasileira, que é riquíssima. Isso não pode morrer, não pode acabar. E a gente criar alguns destaques também para aquelas pessoas que deram as suas vidas em prol da pesquisa. Então, a gente enaltecer de alguma forma, criar uma área, uma biblioteca com o nome dessas pessoas, fazer alguma coisa nesse sentido seria muito gratificante, mesmo que as pessoas não estejam mais entre nós. Mas ficou ali uma homenagem póstuma para essas pessoas. Eu penso bastante nisso. Além de deixar fragmento de OVNI para as pessoas verem, amostras de solo onde o OVNI pousou, marca de sapata, outros tipos de fragmentos também que a gente tem de outros casos, pelo de chupacabra, esse tipo de coisa. Tem pelo? Tem. É mesmo? Foi investigado e tudo mesmo? Eu ia entrar no assunto do chupacabra. Esse, eu esqueci o nome do rapaz. Carlos Alberto Machado. Carlos Alberto Machado, ele é de São Paulo? Ele é de Curitiba, mas parece que atualmente ele está morando em Ponta Grossa. Nossa, ele é legal. O Guarapuava, é algum lugar assim. É Ponta Grossa, Guarapuava. Guarapuava, né? Guarapuava. Está morando em Guarapuava. É pertinho de Ponta Grossa ali. E ele é um professor universitário, ufólogo já há muitos anos, sério também. E ele pesquisou o fenômeno chupacabras principalmente a partir ali da década de 90, a partir do ano de 96, que deu uma intensificada, foi até o princípio dos anos 2000, 2000 e pouco. E ele criou um nome para esse chupacabras que é IEA, é Intruso Esporádico Agressivo, o IEA, que ele não chama de uma entidade alien, né? Embora, em alguns casos onde houveram os ataques dos animais nas fazendas, as testemunhas falaram que viram ovnis ou antes dos ataques ou posterior aos ataques. Então, há essa associação ao fenômeno ufológico do fenômeno chupacabras. Chupacabras, que é esse animal que foi visto, atacava animais, pessoas. Ele acabou fazendo um livro, né? Criando, fez uma estatística, fez livro, pegou amostras de algumas ovelhas, de patas, mandou para veterinário analisar as marcas, as feridas, orelha que foi arrancada, substância, pelo de chupacabra. E o pelo, a análise que deu é que não se identificou na análise uma espécie conhecida. Era como se fosse uma espécie desconhecida. Porque você pode pegar o pelo, ver o DNA ali e tentar falar, isso aqui é de um felino, isso aqui é de gato do mato, isso aqui é de furão, isso aqui é disso, daquilo. Porque muitos desses animais foram atribuídos como sendo os causadores daquelas mortes. Embora, às vezes, você chegava num capril, que é o lugar onde você coloca lá as ovelhas, e achava 20 e tantas ovelhas num amontoado, mais 30 e tantas ovelhas no outro amontoado. Caramba. Sem sangue. Que bicho selvagem, predador, faz um negócio desse? Que era esse trabalho, né? E o sangue foi para onde? E assim, eu fico pensando, quando envolvia dezenas de animais, não pode ser só um chupacabra que chupou o sangue ali. Então, você imagina quantos litros que tem cada ovelha dessa de sangue. Então, tem que ser uma operação muito bem elaborada do recolhimento dessa substância. Do sangue ou de algum material genético, plasmático. Alguns órgãos também eram liquefeitos dentro do bicho. A gente suspeita, tinha uma substância verde, que às vezes era encontrada no chupacabras. Tipo um, como se fosse um creme no animal. Uma substância meio visgosa, verde. E a gente acredita que aquilo ali, quando era injetado no animal, alguns órgãos internos eram desfazidos, liquefeitos. E aí, depois vinha alguma coisa que succionava, não só o sangue, os líquidos corporais, mas também os órgãos que viravam água. Caramba! Entendeu? E isso foi descrito em alguns casos, né? Então, por isso que a gente tem a evidência desse tipo de coisa também. E esse livro, O Olhos de Dragão, ele é bem interessante, porque é uma literatura bem científica. Ele usou uma linguagem técnica, colocou lá os laudos, as análises, os depoimentos de cientistas, de veterinários, de pesquisadores, também que analisavam o fenômeno. Fernando Grossman, por exemplo, falecido já também, colocou lá a hipótese dele em relação ao fenômeno de chupacabras. Então, tem bastante coisa interessante neste livro. Eu acho que eu tenho aqui, para te mostrar, algum recorte de jornal daquela época, do chupacabras, por exemplo. Então, porque aí que a gente via na mídia era bem... Esse aqui foi na minha região, lá do litoral. Então, geralmente, como lá não tinha ovelha, ele atacava patas, atacava galinhas. Isso aí foi no sítio Caruara, um dos casos que o grupo profológico do Guarujá pesquisou naquela época. Chupacabras ataca onze patas no Caruara. Aqui, olha. É a representação dele. Animais também, olha. Chupacabras ataca patos e pinto em Santa Cruz. Isso é complicado, hein? Essa aqui, o pessoal da redação não teve muito capricho. É, não teve capricho na hora de fazer o negócio. Chupacabras ataca patos e pinto em Santa Cruz. Bicho misterioso tirou o cérebro de um pincher, um cachorro. Nossa. Tá lá no litoral, a gente também teve um canil que foi atacado e que vários cachorros foram vitimados também. Caramba. Olha, esse aqui é do cachorro. Estranho ataque, a cão assusta Mojiguassu. Chupacabras ataca em Santa Cruz. Então, são recortes aí, ó, de noventa e sete, de noventa e sete. É tudo noventa e sete. Esse aqui é noventa e sete. Esse é noventa e sete. Mas o fenômeno mesmo, ele começou em noventa e seis. Pouco depois do caso Varginha, começou os ataques de chupacabras. Tem gente que até brinca, né? Fala assim, será que não é uma represária pegar as criaturas e mandar o chupacabras? Mas não é não. Sabe por quê? Porque na década de oitenta, já tinha tido alguns ataques que eram atribuídos a essa criatura. Teve ataques, por exemplo, não só no Brasil, mas em Porto Rico, na Argentina, na Espanha, no Chile, em vários outros. Eu lembro que era no México também. No México também. Quando deu essa onda nova, o primeiro ataque registrado, sabe onde que foi? Tem dados de onde que foi? Porto Rico. Porque a maioria, pelo menos que na época passava muito na televisão, virou uma febre, né? Passava no Google, aí tinha aquelas reportagens que eram até meio sensacionalistas e tal. E praticamente todos os casos que eu mostravam na época, que eu era pequenininho, eu morria de medo, né? Porque era tudo caso que era tudo na América, na América Latina. E aí eu lembro que tinha casos no México, aí tinha casos que falavam que o Chupacabra tinha matado uma pessoa e tal, mas eu nunca soube. Era muito pequeno para saber. Então teve um caso, pegaram um zacatelco, um guatemalteco, né? Que é da Guatemala, e o ser chegou a arrancar o rosto dele. Nossa! Eu vi as fotos, as fotos não dava nem para mostrar aqui também. Sério? Saiu numa revista especializada espanhola, esse caso, e saiu no jornal Extra, que era um jornal meio sanguinário também. Ele ainda é. Que nem notícia... Não, mas o Extra lá da Guatemala. Ah, tá. Porque tem o Extra aqui que é visual. Aqui no Brasil a gente tinha notícias populares, né? Nossa, verdade. Era o Extra mesmo. A notícia mesmo do Rio de Janeiro, ela era bem sanguinária também. E esse Extra lá da Guatemala trouxe essa matéria do guatemalteco lá, que foi morto pelo chupacabras. Foi atribuída a morte e arrancou o rosto dele. Caramba! Isso é um negócio feio, feio, feio. E como que era esse bicho, né? Era um bicho que tinha presas, ele tinha uma espécie de crista atrás, ou espinhos. Tinha uma espécie de aleta, que às vezes ele dava uns pulos e flutuava, planava também. Então é uma entidade, um ser da criptozoologia que está associado ao fenômeno ufológico também. O Carlos Alberto Machado, depois ele escreveu um livro que chama Estranha Colheita, que é sobre mutilações de animais. Aí traz o caso de Pedro Toledo, traz o caso de Morro do Vintém, que aconteceu em 66, o homem que derreteu de Araçaliguama em 1946. Esse foi impressionante. Tem vários casos ali. Tem casos do Chupa Chupa também, né? Que é da Operação Prato. Da Operação Prato. Mas tem a mutilação de Guarapiranga, da Represa Guarapiranga, que não era na Guarapiranga, foi na Billings, mas ficou conhecido como Guarapiranga. Tem vários casos ali. Santo Isabel, também em São Paulo. Uma mulher que estava dentro de casa também e foi arrancado o rosto. E aí a polícia ficou muito impressionada com aquilo na época, porque não tinha vestígio de sangue também, na roupa de cama, nada. E aí eles acabaram colocando que o rosto dela foi comido por rato. Só que você imagina ratos dando bocanhadas? Meu, espirrar sangue para tudo que é lado. E o negócio estava cortado cirurgicamente no osso. E minutos antes de acontecer isso, ela tinha conversado com a filha. A filha estava dentro de casa, inclusive. Nossa! É bizarro. Esse caso é bizarro. Eu tenho as fotos também, essa também não pode mostrar. Só as fotos do caso de Pedro de Toledo já são bem impressionantes. São impressionantes. São impressionantes. Mas essa, você imagina, no osso, assim, só o resto está tudo intacto. Mas o rosto dessa senhora totalmente arrancado. E sem sangue. O globo ocular também foi arrancado. Caramba! Muito estranho, né? Esse é, provavelmente, na ufologia, esses são os casos mais violentos. São os violentos. Ainda bem que é um percentual pequeno. É. E aí ele é associado também à OVNI, né? Normalmente é antes ou depois. Eu lembro da outra vez que você falou que até tinha relatos de gente que via os greys lá junto com os chupacabras, uma coisa assim, né? Caramba! Vamos passar mais fotos aqui agora? Vamos passar mais fotos? Bora! Vamos passar mais fotos. A gente vai abrindo parênteses aqui, conforme a gente for vendo. Vai batendo papo. Olha! Deixa eu ver aqui. Vamos notar. Olha essas fotos, né? É o típico disco voador. É esse aqui é o clássico? É o clássico disco voador. Isso aí é uma sequência de quatro fotos. Tem duas delas que foi feita em Hungai, no Peru, em 1967. Quem fez essas fotografias depois morreu num terremoto. Deu um terremoto lá bem forte na época. Logo em seguida, infelizmente, acabou falecendo. Aqui, uma outra foto que é bem parecida com esses objetos. Só que tirado aí em Sumaré, na década de 80, no interior de São Paulo. Estão mostrando assim que o formato desses objetos varia um pouquinho, mas na maioria dos casos eles correspondem à mesma aeroforma. Eles têm um padrão ali, mudam uma coisinha ou outra. Eu não sei como que esses caras têm... Igual você na Ilha de Páscoa lá, não sei como vocês têm coragem de tirar essas fotos. Porque eu vejo um negócio disso aqui e eu... Ah, se eu vejo, eu já pego o celular e já... Mas não sobra nada. Sai vazado que ninguém me acha depois. Então essa Brasil, interior de São Paulo. Essa daqui em 71, na Áustria, dia 23 de maio. Foi o Rudin agora que bateu também. Lembra bastante esse objeto. Mais foto aqui. Mais uma aqui. Isso aqui é típico peão, né? Esse aqui lembra até... Falando, não estou... Lembra um balão, né? Um balão peão. É, mas tem até episódio de série que tem bem nesse estilão, assim. Parece um peãozinho. Agora, veja a data dessa foto. 1978. Caramba. É uma foto... Então, é antiquíssima, né? E essas fotos aqui, elas são todas analisadas. Foram analisadas, autenticadas, né? Essa aqui foi um piloto da Valig, a caminho de Manaus. Que tirou em 79. E foi durante a Operação Prato. Aqui, nesse canto aqui, ó. É... Opa, mais para o meio. Aqui... E aí é a janela do... Que é a janela. E aqui é um disco certinho. É um disco. Não dá para ver muito bem na câmera, mas é um disco certinho. É perfeitinho, cara. Parece até aqueles aviões de guerra, sabe? Que estão vindo bem na direção. É bem... Isso em Manaus. Esse daqui é em Pernambuco, Recife. No aeroporto. É... Na verdade, o foco da pessoa era tirar a foto da irmã que ia viajar. E aí acabou pegando o Boeing embaixo e um objeto estranho em cima. É um avião da VASP. Em formato de chapéu, né? É. Ou disco. Caramba. Aqui no Canadá, Ontário, em 73. É exatamente o mesmo tipo. Quase, né? Em todas elas se seguem, mas no padrãozinho. Aqui em Colfax, nos Estados Unidos, em 78. Olha só a semelhança desse objeto, inclusive com a cúpula, com esse objeto no Canadá. É. Parece que é o mesmo. Praticamente o mesmo objeto. É. Diferença de 5 anos. Por exemplo, se esse aqui virasse assim, você viria a parte circular embaixo, que é essa parte aqui. Caramba. Esse aqui é em Pelotas, Rio Grande do Sul. Em 95 também foi tirar a foto do militar, né? Do soldado. E em cima você tem um objeto. Esse no Brasil, né? Esse aqui é até recente, 95. Esse aqui no México, em 94, um ano antes. Veja a semelhança com esse objeto. Este objeto e este objeto. Caramba. Interessante, né? É. É um ano de diferença de um para o outro. Mais um com cúpula. O pessoal, esse aqui está até fazendo a curvinha aqui. Não dá para ver muito bem aqui. Está até fazendo uma curvona ali. Caramba. Vancouver, Canadá, Itália, 95 também. Esse tem... A gente está falando do... Mais um outro aí em Guarujá. Dos casos de contato, que falou dos militares que encontraram, perseguiram, etc e tal. Também tem os casos de pessoas civis que dizem que foram abduzidas e tiveram relações com esses seres. Existe comprovação dessa... Assim, tem o depoimento das pessoas que disseram que tiveram essas relações e algumas delas às vezes voltavam com algum tipo de doença, né? No corpo, alguma manifestação alérgica que aconteceu ali em função dessa interação direta com os tripulantes dos OVNIs. Então, vai chegar a analisar se isso tinha fluido alguma coisa desse tipo? Não. Não? Não, mas é... Isso foi tudo publicado, analisado em livro por psicólogos de São José do Rio Preto. Tinha o Álvaro Fernandes e... Como que é o nome da outra... Sônia Trigo, Sônia Maria Trigo, que eles fizeram uma análise sobre como que eram os detalhes mais picantes da experiência que a pessoa teve, tanto homens como mulheres, e casos brasileiros. Então, eles escreveram um livro chamado Contatos Sexuais com Ufonautas. Ufo, porque Ufo é o OVNI, é o objeto voador não identificado, e Nauta de astronauta. Que é o Ufonauta. Seria o astronauta do OVNI. Então, é bem interessante. Caramba, esse aí também é novo também. Então, esse livro, ele é muito raro, mas às vezes em sebo de livro dá pra conseguir algum. Eu vou... Esse eu vou procurar depois. Tem coisa assim, cor de rosa... Tem aqueles sites, se você é bom online, eu vou perceber... É, às vezes acho. Então, chama Contatos Sexuais com Ufonautas. Caramba. Então, tem muitos casos, mas as pessoas têm vergonha de se expor e contar os seus casos quando envolve esse tipo de situação. É uma coisa muito delicada pra você assumir isso, porque devo imaginar que muitas vezes a pessoa é ridicularizada por conta disso, né? E existe um padrão nisso? Então, tipo assim, existem casos suficientes pra você identificar um padrão e saber quem tá falando sério, quem não tá? Porque deve ter isso, né? Tipo, normalmente os casos costumam acontecer isso, isso e isso. São levados mais em consideração por ter um padrão? Tem, tem um padrão. Tem um padrão de levar pra dentro da nave, depois coleta de material. Aliás, antes da coleta de material, uma desintoxicação. Geralmente a pessoa passa algum tipo de óleo no corpo, dá alguma coisa pra beber. Ou sai alguma substância de dentro da parede do OVNI, tipo um gás, alguma coisa que ela sente aquilo. Às vezes ela chega até a vomitar. O caso do Antônio Vilas Boas, ele chegou a vomitar por causa do cheiro. E depois vem a partir da coleta. Coleta de sangue, cabelo, unha. E aí, às vezes tem a relação. Às vezes tem só a coleta do material genético. Do homem ou da mulher, no caso do óvulo. Caramba. Então, são casos que ocorrem. Algum tipo de experiência genética tá sendo feita, né? Por esses tripulantes. Agora, qual a intenção futura disso, a gente não tem como afirmar definitivamente o que seria. Tem fotos, por exemplo, tiradas por astronautas em algumas missões também. Alguns fenômenos luminosos. Essa semana eu tava vendo isso aí que eu tava vendo no Discovery lá. Algumas imagens que o pessoal fez em missão das Apolos lá. Que teria alguns objetos que... Apolo, Gêmini. É da Gêmini, isso. Esse aqui é da Gêmini. Eles já na... Gêmini 12. É. No espaço aí tinha um objeto que disparava, assim. Que corria muito rápido. E até alguns militares na época falaram, não, isso aí são cristais de gelo e etc e tal. Olha esse cristal de gelo que bonito. Nossa. Isso aqui é da Skylab 3 em 1973. Caramba. Então, um objeto bem... Um baita cristal de gelo, né? Um baita cristal de gelo aí, bem estruturado, né? Aqui uma outra foto da Apolo 11 em 69. Caramba. Ah, Apolo 11. Apolo 11. Que teria pousado mesmo, né? É, então assim, tem várias filmagens, fotos, bem interessantes. É foto, foto danada, né? É foto, foto. Caramba. E esses aqui, esses formatos, eles são bem diferenciados, né? Isso aqui... É, na verdade, é foto com tempo de exposição. Então, você pegou a trajetória que o objeto fez. Entendi. Isso aqui não é o objeto em si. Não é um clique só, né? Era um objeto luminoso que fez o movimento e aí ficou impregnado na emoção do filme, né? No negativo. Aham. O movimento que ele fez. Caramba, seria bonito. Além do formato discoidal dos OVNIs, às vezes a gente vê algumas coisas assim, ó. Nossa, ele pareceu muito. Esse aqui lembra o quê? Uma pera invertida com hastes que seriam o trem de aterrissagem. Lembra até um capacete, né? Também lembra. Esse aí foi tirado em Cocoióquia, no México, em 1973. Tá? Em 1990, um objeto parecido com esse aqui é em Portugal. Em Vilar Alfenas, Portugal. No dia 10 de setembro de 1990. Tem uma ampliação dele aqui, ó. Ah, maravilha. Então, ele lembra muito esse objeto fotografado em Cocoióquia. Agora, o que tem de curioso nessa história aqui que eu quero te falar? Objetos desse tipo, vez ou outra, são avistados. Hoje, a gente tem até balões com essa configuração. Não podemos descartar a hipótese de balão. Mas se você pensar um balão, sei lá, desse tipo, em 76, é estranho. Sendo que as pessoas viram nitidamente que aquilo não era um balão. Se tratava de um objeto voador estranho. O que aconteceu? Na NASA, na NASA, na década de 70, a gente teve lá um engenheiro chamado Joseph F. Blumrich, que escreveu esse livro, A Espaçonave de Ezequiel. O que esse cara fez? Ele pegou a Bíblia. Olha que coisa louca. Pegou a Bíblia, a visão de Ezequiel, e ele era um engenheiro da NASA. E com base na descrição que Ezequiel viu, ele construiu um objeto em forma de pera invertida, com lastes, que é bem parecido com o que foi fotografado em Cocoioc, se você olhar. É. Na verdade, isso aqui eu vou mostrar aqui na câmera, vai dar para ver mais ou menos. Como se fosse uma pera invertida, como se fosse uma metade de uma ampulheta, né? Olha, lembra até uma metadinha de uma ampulheta, assim, falta só a parte de baixo. Bem legal. E o que acontece? Ele patenteou essa imagem, baseado numa experiência, uma declaração do profeta Ezequiel bíblica. Eu não vou te falar que, por exemplo, isso aqui pode evidenciar um fenômeno ufológico na Bíblia, porque eu não tenho certeza absoluta que isso possa ser. Mesmo porque o profeta Ezequiel, ele era um pouco esquizofrênico, segundo a tradição, e isso era uma visão, não foi algo físico que ele viu. Não foi testemunhal, né? É, não foi um avistamento, foi uma visão. Quando você tem uma visão, é algo mais mítico ali, não é algo físico. Pode ter sido do mundo espiritual, para relatar a Deus ali, né? O trono de Deus, aquela coisa toda. Mas o curioso é que na ufologia aparecem objetos com esse formato, de pera invertida, com astris, como foi o caso de Cocoyoque. Aí fica a dúvida. Seria um OVNIs realmente? Ou poderia ser uma tecnologia criada pela NASA, entendeu? E que foi, coincidentemente, fotografada em Cocoyoque, e posteriormente está sendo fotografada em outros países, como aconteceu em Portugal, lá em Alfenna. Eu acredito que a tecnologia dos OVNIs, sonda, por exemplo, ufológico, já é algo que é copiado pela nossa tecnologia terrestre. Se a gente for ver os drones que nós temos, fazendo o que ele faz hoje, atualmente, já é algo que os OVNIs do passado já faziam. As sondas teleguiadas, aquelas coisas tudo. Então, pode ser fruto aí dessa observação de alguma coisa que eles tenham capturado, né? E aí, através da engenharia reversa, já vai transformando isso em tecnologia terrestre. Para uso espião, bélico ou outros usos. É, potencialmente, já é uma coisa que... Por exemplo, tem muitos casos, vou dar exemplos bem grosseiros, você pode ir me corrigindo. mais de queda, de aeronave, de OVNIs e tal. Que, pela engenharia reversa, muita tecnologia que a gente pode estar usando hoje tenha vindo dessas aparições, né? Desses OVNIs que caíram, etc. Então, às vezes, muita coisa que a gente usa hoje em dia, com a explosão tecnológica que a gente tem hoje, não tudo, obviamente, mas algum resquício de alguma coisa pode ter vindo disso aí. A gente não vai descobrir nunca, provavelmente. Só depois que, realmente, como você falou da outra vez, que as aparições forem constantes, a ponto de a gente sentar e ter o contato físico mesmo com eles. Exatamente. E você acha que existe a... Quando a gente fala muito das... das aparições, os contatos, de como que é feita a comunicação quando existe? Existe caso de comunicação entre os seres extraterrestres... E o ser humano. E o ser humano. Como que se dá essa comunicação? Olha, quando estão dentro da nave, ou mesmo fora, a maioria é telepática. Na maioria dos casos é telepaticamente. E um percentual pequeno seria na linguagem própria da pessoa que está sendo abduzida. Ou seja, se for na França, é um francês fluente. Se for no Brasil, um português fluente. E assim sucessivamente. Japonês. Imagina o E.T. falando japonês fluentemente. Mas é assim que se processa. E em outros casos menores, geralmente é uma linguagem ininteligível. Ou seja, são grunhidos, são fonemas que não têm uma explicação ou um significado para nós. Então, nesses casos, houve a comunicação, entre aspas, mas não foi efetiva. Não teve o retorno. Não teve o retorno. E é exatamente isso que são mostradas em filmes de... Quando é filme de extraterrestre, filme de OVNI, sempre que tem contato entre eles, é uma língua que você não entende nada. Eles não levam isso fielmente. Eles pegam só a parte que vai dar mais retorno para eles. É que loucura, cara. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio da comunicação é algo bem interessante que às vezes acontece da pessoa estar em solo, o objeto está ali em cima e ela tem algum tipo de interação telepática também. Não precisa estar tete a tete com a criatura. Tanto é que o piloto Gerson Marcial de Brito, piloto da VASP, em 1982, ele tentou algo assim telepático quando ele aborda o avião, estava pilotando o avião, o voo 169, como ficou conhecido, VASP 169, ele tentou um contato telepático com os seres. Não teve essa interação, mas ele pelo menos tentou. Ou seja, já naquela época, em 1980, já se falava muito a respeito disso. Caramba! E tem algumas pessoas que às vezes em contato com criatura ou com a nave, imaginam, né, ou pensam assim, não, acho que veio uma mensagem, veio alguma visão de alguma coisa. Por exemplo, o médico que tratou da fratura da perna do IT de Varginha. ele, ao olhar naquele olho vermelho da criatura, disse que começaram a vir imagens de um monte de coisa. Um monte de coisa que chegou a dar até dor de cabeça nele. Caramba! No médico, né, que estava ali. Então, foi algum tipo de interação. não foi uma comunicação verbal, mas foi algo bem assustador para ele, porque de repente ele começou a ter um bombardeio de imagens de coisas. E ele fala É, alguma coisa sim e outra não. Nossa, mas também já teve intimidação, né? Ah, provavelmente já teve. Caramba! Eu não imaginava eu pensando nisso aí. Mandaram, vou passar para algumas perguntas que mandaram aqui para a gente, aí a gente vai debatendo sobre elas. Tem mais alguma foto que te chama? Depois eu quero falar disso aqui, ó, no final. Beleza, vamos lá. Que foi uma pesquisa que a gente acabou fazendo. Beleza, vamos passar aqui as perguntas tão rapidinho e aí a gente passa para aí. Beleza? Você acha que... Vou fazer a pergunta do jeito que mandaram, tá? Porque ET é sempre ou na maioria das vezes demonstrado como uma uma criatura na forma bestial muito longe assim do humano sendo que às vezes você fala de formatos mais humanoides e tal mas quando é mostrado isso na televisão é mais puxado para um bestial para uma criatura estranha. É, geralmente a configuração humanóide é que corresponde a 80% dos casos mas tem cabeça tronco e membros. É um humano um pouco diferenciado. Aí vai depender do quê? Do local de onde ele está vindo. Dependendo se for um planeta mais com uma gravidade mais intensa tende a ser baixinho, né? O negócio vai comprimir mais. Se é mais gasoso, sei lá a pessoa tende a ser mais alto mais esguio. Então depende muito de todos esses ingredientes aí do local de onde ele está vindo do planeta de onde ele está vindo. Não só seres bizarros são relatados mas tem seres muito parecidos com os humanos com estatura até de um ser humano normal variando às vezes um pouquinho mais mas que tem aí uma afeição bela poderia passar até por um ator ou atriz de novela aí galã é o galã extraterrestre aí você passa por ele na rua você nem percebe se botar um terno entra na festa se vestir uma roupa normal entra aqui e você fica pensando que é uma pessoa eu já vi umas pessoas estranhas no metrô se era se não era apesar que tem muita gente que faz muita loucura com o próprio corpo então não dá pra não dá pra falar nada e aferir nada mas tem seres que são parecidos e a maioria não é assim provavelmente porque é de fora mesmo então acaba tendo esse tipo de configuração mas por eu fico pensando assim um ser inteligente como nós que dominamos aqui o planeta terra geralmente ele tem cabeça tronca e membros então essa configuração manóide acaba vindo também porque deve ser um deve ser um uma lei talvez de deus né de fazer algum tipo de configuração e se a gente considera que esses seres estão vindo aqui é porque tem algum tipo de inteligência não vou te falar que seja uma inteligência compatível tecnológica com a civilizatória que pode ser que não seja porque a gente vê alguns algumas mutilações algumas coisas que você fica pensando mas por que que estão fazendo isso estão predando a gente ou é para estudo então como fica muito na especulação não dá para a gente falar mas sem sombra de dúvida tecnologicamente eles são mais avançados que nós porque já estão chegando aqui e a gente ainda não está chegando lá e a gente nem sabe onde é tem alguma ideia não existe um estudo que fala assim olha provavelmente eles vêm mais ou menos daquela região existe isso existe os exoplanetas que a ciência aponta como planetas com condições parecidas com a da terra ou seja tem água líquida não tem temperatura tão alta nem tão baixa então ali poderia abrigar vida de alguma forma parecida com a gente ou não ou a nível mais simples até micróbio bactéria mas seria uma zona habitável exoplanetas o mais próximo está a 4.6 2 anos luz da terra está longe para a nossa tecnologia pelo menos está longe de repente se tem alguma coisa lá que que dobra o espaço é um atalho tem gente que fala né portal e vem são hipóteses mas não tem nada definido se algum fala assim é daquele planeta ali que fica na constelação dali tem uns que falam mas só que como a gente não tem tecnologia para chegar lá e constatar de fato isso aí fica o dito pelo não dito na verdade fica só no depoimento da pessoa que perguntou e o ser falou aquilo agora para saber se é verdade verdadeira teria que tirar a prova não tem que ir lá e algum algum governo algum cientista vir e falar olha estivemos lá tiramos a foto aqui tal vídeo tal e é ou se algum contato real mesmo descer aqui e falar assim ó a gente está vindo de tal lugar assim 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 e mostrar evidências né porque já seria absurdo já seria já seria bem legal mas mesmo assim de repente a gente pode estar por trás de uma pegadinha do Faustão né uma pegadinha do Silvio Santos né é pra lá só pra despistar entendeu então tem que tomar cuidado até com isso com o vídeo com qualquer coisa porque hoje a gente tem tecnologia pra criar certas coisas que vai enganar até os mais os mais inteligentes aí dentro da área dos especialistas é tecnologicamente falando e hoje a internet a gente vê isso né o que tem de fake ali montagens digitais de naves de seres alienígenas tem que tomar muito cuidado e são muito perfeitas né até tecnologicamente falando em comunicação já tem programas tem softwares que ele consegue por exemplo você pega uma voz de qualquer pessoa você fala ele grava o que você falou usando a voz dessa pessoa e você consegue colocar esse áudio na pessoa então você pega um vídeo dela falando a boca dela mexe como se ela tivesse falado aquilo mesmo isso é um absurdo e na política agora estão usando isso daí direto nossa senhora o tanto de coisa errada que vai acontecer por esses anos imagina agora na hora que tiver campanha essas coisas o que não vai aparecer isso é muito perigoso isso é perigoso muito perigoso é perigoso você pode matar uma pessoa e não tem como conter esse tipo de coisa ela avança assim que então assim eu recebo muita coisa né de vídeo foto mas pra você ter certeza que aquilo não é um drone que aquilo é alguma coisa geralmente a gente porque assim até movimento de ovni que antigamente te dava uma uma certeza que era um ovni hoje é complicado porque o drone sobe desce faz evolução e aí pode ser um drone rápido também né rápido também então você tem que combinar na pesquisa o que as imagens ver se não teve montagem ir no local conhecer direitinho o local ver a quantidade de testemunhos o que cada um tá falando analisar muito bem pra poder dar um veredicto final a respeito daquilo é muito complicado e hoje em dia tá mais ainda né e a confusão das pessoas em relação a coisas existentes na atualidade tipo satélite Starlink do Elon Musk drone né e outras tecnologias aí então isso tem gerado uma confusão imensa pra aquelas pessoas que não estão acostumadas com esses objetos aéreos aí qualquer coisa que elas virem elas vão associar é balão cara esses grupos de baloneiros especializados faz cada coisa que até Deus duvida né essa semana esse negócio enorme cheio de luzes de LED né pipo o cara pega uma pipa bota LED que nem aconteceu alguns anos atrás esse caso foi conhecido pra caramba aconteceu em Imbu foi né na cidade de Imbu e depois o cara até falou não botei LED explicou como é que fez só que até hoje tem gente que acredita que ele é descurador o cara assumindo entendeu então assim tem os crentes que prejudica e tem aqueles que querem fraudar as evidências pra ganhar mais viu pra ficar em em evidência na internet tem gente que assiste não tá nem aí eles só querem ver coisas fantásticas né agora nós queremos é eu trabalho pra isso pra trazer a verdade desse assunto então eu sempre me pautei nisso de trazer a verdade doa quem doer então as vezes a gente até arruma um monte de inimigos aí no meio da da ufologia tal é que eles querem acreditar e nós que somos da revista OVNI pesquisa nós queremos pesquisar se a pesquisa levar a gente a acreditar legal mas também se não levar a gente vai desmistificar e aí desmistificando não tem jeito não tem como agradar gregos e troianos e dessa forma você usando metodologia científica sendo mais analítico racional a gente vai trazer a ufologia pra um patamar mais moralizado porque nos últimos anos o que a gente observou é que a ufologia foi só decaindo com algumas experiências misticóides com agregar na ufologia coisas que não tinham nada a ver com o tema então isso só fez trazer a ufologia pra um patamar mais abaixo só que agora a gente resolveu arregaçar a manga e trazer pro público a ufologia de raiz a ufologia verdadeira até pra que a ufologia venha a ser reconhecida pela comunidade científica porque pelos militares já é só não é abertamente mas eles sabem da importância os governos sabem os presidentes de cada país sabem né então é cabe aos ufólogos sérios na atualidade empunhar essa bandeira e partir pra cima analisar melhor os casos em vista da tecnologia que a gente tem hoje e publicar apenas coisas que realmente você tem certeza você vai fazer um artigo numa revista ou num livro coloque coisas ali que realmente já estão bem testadas na internet ainda dá pra você colocar lá a informação tipo o Whindersson Nunes né filmou lá ele achava que era um OVNI depois foi analisar e descobriu que era um drone daqueles bem modernos que atualmente os condomínios de luxo estão usando pra monitorar a parte de segurança e tal então é é é isso daí tem que ser bem pesquisado antes de publicar mas na internet cabe ainda você colocar é OVNI ou drone né você abre a dúvida você abre a dúvida depois você pesquisa e esclarece beleza né não tem problema o problema é você divulgar um negócio como sendo OVNI ou disco voador sem antes pesquisar sem ter referência nenhuma sem ter referência nenhuma e hoje é muito fácil porque eu tava falando a terça-feira eu tava em Carapicuíba na casa dos meus pais e aí tá tendo uma construção na parte de cima eu tava em cima da laje lá à noite e aí eu vi uma luzinha branca passando bem devagarzinho lá em cima assim e aí como tava ventando muito eu falei não sei se ela tá passando mesmo ou se é nuvem que tá passando ao contrário e fiquei olhando e ela tava indo embora assim bem bem longe lá sabe eu falei nossa isso aqui imaginei deve ser um satélite alguma coisa tá passando e normal mas hoje com a quantidade que tem é muito mais fácil é muito mais fácil você ver um satélite passando pra cá pra lá pra cá um atrás do outro no caso do Stalin imagina isso em região que o pessoal não tem muita informação sobre isso e no interior que o céu é coalhado de estrela é muito mais limpo São Paulo é complicado você tem a poluição então prejudica um pouco a visibilidade do céu mas no interior é fantástico você tá olhando ali qualquer coisinha que se move você já percebe e é muito iluminado eu vou às vezes pro interior de São Paulo pego o Washington Luiz ali depois de Rio Claro nossa o céu é o mano é a imensidão de pontinhas de luz assim pra você ver qualquer coisa tiver passando um satélite qualquer coisa ele brilha demais sem comparação com as outras luzinhas então o pessoal que mora em regiões mais rurais que não tem muita informação deve achar que tá tendo mais avistamento agora por conta disso a pessoa fica meio meio doida se ela não souber cuidar dessa parte né e vamos 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 fechar isso aqui vamos isso aqui é um recorde de jornal do dia 30 de julho de 58 e no jornal O Globo falou o seguinte um estranho objeto evoluiu no céu e deixou a posse né ao sumir-se uma chuva metálica o que que é isso aqui eu sabia desse caso é é um caso que aconteceu na década de 50 em que um objeto voador não identificado é apareceu sobrevoando uma região de Paraíba do Sul no Rio de Janeiro e um colégio é agrícola 20 alunos aproximadamente mas o servente a professora viram esse objeto no momento que estavam no recreio isso aconteceu à tarde e eu tinha isso comigo há muito há muito tempo guardado e tinha uma vontade imensa de ir até o Rio de Janeiro a essa cidade mas não tinha tido a a disponibilidade de fazer isso e aí eu fui participar de um podcast do Pan Podcast lá no Rio foi o primeiro é podcast fora do estado de São Paulo que eu participei né recebemos o convite fomos bem recebidos lá também e eu aproveitei já que estava lá dar uma esticada até a cidade de Paraíba do Sul para investigar esse caso é lógico que pelo decorrer do tempo muitas testemunhas já faleceram essa professora que aparece no jornal era a Dona Lia Soeiro de Carvalho e ela eu quando ela estava viva eu cheguei a trocar algumas ligações por telefone ela me contou uma série de detalhes desse fato que são bem interessantes eu pretendo até fazer um vídeo no meu canal sobre sobre esse caso mas qual que era o meu interesse de ir até a essa localidade tentar obter essa substância prateada para poder analisar isso numa universidade até para saber que tipo de substância metálica foi derramada em forma de chuva naquela época nessa cidade do Rio de Janeiro a gente conhece outros casos na passagem de OVNIs que ocorreram chuvas metálicas por exemplo tem a chuva de prata que aconteceu em Campinas em 1954 quatro anos antes desse fato aqui então parece que na década de 50 porque eu não achei mais nenhum outro caso posteriormente a tecnologia desses OVNIs naquela década de 50 era algo que causava esse tipo de efeito e aí eu tenho muita curiosidade de saber o que que constaria nessa substância então eu coletei amostras agora lá coletei consegui coletar entrevistamos algumas testemunhas confirmamos que o fato aconteceu de fato lá além de ter sido publicado em jornal descobrimos também que um pesquisador carioca esteve lá na época investigando o caso também coletou alguns depoimentos e embora algumas testemunhas citadas no jornal não estejam mais vivas tem uma pelo menos que ainda está viva e lúcida morando no Rio de Janeiro e a gente conseguiu o celular dela através de uma parente dela que morava lá nesse local e aí a gente vai entrar em contato com ela então dentro de pouco tempo essa pesquisa de campo deverá revelar mais detalhes a respeito desse caso além da análise que a gente vai providenciar numa universidade também tomara que tenha algum elemento metálico alguma coisa lá que venha trazer alguma informação a respeito da tecnologia ou dos elementos metálicos utilizados pelos ovnis naquela época na década de 50 caramba então isso aí já vem em breve em breve vai ter informação sobre isso quem sabe na próxima vez que eu voltar aqui no programa a gente já traz alguma coisa mais concreta a respeito desse caso porque assim ufologia séria com qualidade se faz desse jeito indo no local entrevistando as testemunhas coletando o material entendeu mandando analisar porque a ufologia sozinha é nada mas se você tiver o apoio da ciência você tem como chegar a algum lugar ou pelo menos obter a respostas obter respostas para algumas das perguntas vai ter muita pergunta que vai ficar no ar a gente não vai ter resposta talvez um dia quem sabe mas algumas delas mais concretas que está a nossa mão ali para fazer a gente vai fazer e vamos trazer isso para a sociedade caramba que maravilha isso aí ficou compromisso depois se tiver esses dados aí quiser trazer para cá as portas são sempre abertas para você as duas vezes agora a segunda vez você vem aqui sempre muito receptivo sempre muito simpático marcou e um dos convidados chega no horário chega antes do horário as portas estão sempre abertas quando tiver algum material diferente você quiser trazer quiser mostrar no próximo a gente tem que descer aqui na redação do jornal e fuçar esse negócio que eu acredito que deve ter pérolas escondidas ufológicas a produção mandou aqui para a gente sobre a parte de baixo o jornal é de 1969 mas 69 foi um ano em que teve tanto caso que eu nem acredito que eles não tenham publicado nada tem que ter alguma coisa mas aí a gente vai pesquisar lá mesmo que não tiver desse caso de Osasco do Romo que o Romo fotografou a gente vai procurar alguma coisa lá e aí já fica o compromisso 69 até 74 foi uma época bem forte e eu tenho certeza que alguma coisa tem é isso a gente encontrar e a gente vai o compromisso que a gente tem vai passar aqui na nossa televisão aqui então tudo que a gente tiver sobre isso a gente vai passar aqui vai mostrar para vocês vai mostrar a análise dos fragmentos como que você acha esses fragmentos assim é um campo aberto lá é o seguinte como choveu caiu precipitou essa chuva eu coletei o solo bem profundo até para a gente ter aquele grotão de terra e aí esse grotão todo vai entrar no maquinário para poder analisar o que que tem naquela terra aí se aparecer ali algum fragmento diferente alguma coisa metálica aí eu sei que é daquela época e mais ou menos pela 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 altura a gente sabe o ano mais ou menos ali que aconteceu ele vai sedimentando vai sedimentando sedimentando mas o negócio está ali ele já tem o estudo certinho de quanto em quanto tempo é cada sedimento exatamente aí a gente vai ter essa resposta que é algo bacana além de que o caso ele é bem bem interessante né aí tem tem essa interação dos alunos que viram chamaram a professora entraram pra aula pra sala de aula aí aconteceu um fenômeno luminoso depois eles saíram pra fora de novo aí precipitou essa chuva enfim tem uma série de detalhes ali que são extremamente curiosos e interessantes que vão trazer à tona aí respostas para o que que aconteceu lá nessa região e teve até uma pessoa que viu a minha postagem entrou em contato comigo e falou assim cara nessa região a conta não sei se está associado ou não acho que não mas ele falou que a incidência de pessoas com hidrocefalia com algum problema mental na região é muito grande de toda de toda a região ali essa região ela tem um índice assim fora do do comum eu até fiquei de conversar com ele trocar uma uma ideia vai entender melhor isso pode ser que não tenha nada a ver você já sabe o que que acontece será que alguma coisa que caiu que poderia ter influenciado na lavoura e aí sei lá não sei alguma radiação eu não entendo dessas coisas vou procurar os especialistas a respeito disso porque eu acredito que essa parte também é bem genética também então tem que ver esse pessoal da genética para entender se alguma alimentação ou a água alguma coisa interferiria ou não interferiria ou se isso é mais genético dos pais mãe ou o fato de ser uma comunidade mais fechada e aí o casamento entre primos etc e tal poderia causar esse tipo de coisa então é algo mais profundo que eu vou analisar paralelamente também não pode ser que não tenha nada a ver mas a gente não pode descartar nada numa situação estranha dessa de OVNI que ocorreu lá na região pesquisa está aí para isso é isso aí queria agradecer a oportunidade de mais uma vez vir aqui estar conversando com o teu público se você já viu algum OVNI filmou fotografou entre em contato com a gente manda o material ou manda para o Chesma que ele encaminha para a gente e aí na próxima oportunidade a gente analisa isso e traz para vocês lembrando que o programa de hoje foi gravado a gente está gravando hoje então o próximo programa provavelmente vai ser ao vivo a gente faz ao vivo então se você tiver alguma pergunta já manda nos comentários que no próximo programa a gente responde e assim a gente vai seguir no baile pode deixar os seus recados aqui Edson o seu canal de vocês o OVNI pesquisa como o pessoal faz para comprar revista fica à vontade a câmera é sua então é isso aí pessoal a gente tem a revista OVNI pesquisa quem tiver interesse tem a revista impressa e virtual no site www.ovnipesquisa.com.br eu tenho o canal Enigmas e Mistérios a gente está numa campanha até o final do ano para chegar a 100k 100 mil inscritos a gente está com 87 mil falta só 13 mil e de repente você ainda não é inscrito no meu canal me ajuda aí para a gente bater essa meta de chegar a 100 mil inscritos lá tem muito material de qualidade e é isso aí se você gostou também entra aqui no canal do Chesma entendeu não podcast se inscreve também ajuda ele aí porque assim a gente vai se ajudando um ao outro e a ufologia vai sendo divulgada para vocês e disseminar então muito obrigado de verdade eu acredito até que hoje o nosso canal chegou a nossa placa do Youtube 256 inscritos então se você está vendo o programa se inscreve para a gente chegar nos mil até o final do ano aí vamos tentar estamos aí na meta e eu acredito que ainda hoje com o nosso tamanho e com a nossa modéstia você ajuda muito mais a gente do que a gente ajuda você mas eu acredito que um dia isso vai ser uma troca um pouco mais mais igual e a nossa função aqui também não é trazer convidado para ganhar os inscritos é trazer convidados que tem histórias para contar tanto que eu sou humorista mas a gente traz traz humorista traz mágico traz ufólogo traz hipnólogo traz gente de todos os segmentos que é justamente para ter essa pluralidade para bater um papo legal para adicionar coisa então você foi uma das primeiras pessoas assim que eu falei mano ele não vai vir e aí quando eu mandei a mensagem você respondeu na hora já mandou e-mail já mandou foto já mandou release e aí a gente vê o profissionalismo da pessoa então eu agradeço demais ter aceitado nosso primeiro convite ter aceitado aqui de novo e quando você quiser voltar de verdade as portas estão sempre abertas beleza muito obrigado e para você de casa que está aí assistiu pelo youtube se inscreve no canal assistiu até aqui se inscreve no canal faz a gente bater a nossa meta de mil inscritos primeiro eu vou dar a meta de 300 inscritos vamos devagarzinho na humildade 300 inscritos se chegou no 300 a gente vai subir na meta então gostou se inscreve no canal deixa um like compartilha manda para as pessoas que também tem curiosidades também tem interesse nos assuntos ufológicos que tem bastante material entra lá se inscreve no canal enigmas e mistérios do Edson vai lá na OVNI pesquisa que ó de verdade a revista é muito bem montada é muito bem feita é bem interessante mesmo então entra lá no site compra a revista digital ou a revista impressa mesmo dá essa moral faz o Edson chegar lá nos 100 mil inscritos até o final do ano que assim vai divulgando para mais gente vai chegando em mais gente e é independente de muitas vezes você acreditar ou não mas você tem um pouquinho mais de conhecimento saber pelo menos do que você está falando então muito obrigado gente você que assistiu pela Conectv depois que acabar vai lá se inscreve no canal da Conectv no Youtube se inscreve no nosso canal se você tem um podcast mas não tem onde apresentar tem um projeto bacana manda mensagem aqui ó arroba rede Conectv que o pessoal da produção vai entrar em contato com você vai convidar você para conhecer os nossos estúdios aqui em Osasco e tenho certeza que vocês vão gostar bastante vão trazer o projeto de vocês para cá então é isso galera muito obrigado muito obrigado Edson mais uma vez muito obrigado o pessoal da Conectv que não cancelou milagrosamente ainda o nosso programa que a gente fala umas besteiras ruins aqui de vez em quando tem os convidados que passam do limite aqui e não tiraram a gente do ar então muito obrigado o pessoal da Conectv muito obrigado vocês que acompanham a gente até aqui e até a próxima valeu o pessoal da Conectv